Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais alimentícia do que a minha, do que a sua. Essa é nova, a gente não tinha chegado nesse nível de alimentação. Um come carne e o outro não come. Você come o que? Olha o que você vai falar. Até pouco tempo atrás eu comia bastante carne, aí eu estou diminuindo um pouco, porque como a galera já sabe, eu sou operado da vesícula, tenho que controlar gordura e aí tenho intolerância à lactose, então estou tendo que ir para o caminho das verduras. Você pode colocar ainda a linguiça para dentro ainda ou não? Puts, não posso. Na verdade, linguiça sempre me fez mal. Meu negócio é perereca. Ah, olha só. E o garoto da perereca aí, como vai ser a participação do pessoal hoje? Teremos uma briga aqui. Exatamente. Eles estavam quase saindo na mão aqui antes. Ah, a gente teve que apaziguar. A gente teve que separar aqui, cara. Um jogando uma salsicha no outro, o outro jogou uma brócolis. É, pegou um machado ali para cortar, os caras estavam pesados. Ó, é o seguinte, você manda para a gente seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Que a gente lê até umas seis, sete aí, mas tem que mandar uma pergunta boa, tá bom? Prestar atenção no bate-papo, que às vezes você manda uma pergunta que o convidado já comentou, já falou. Já falou, aí não adianta, né? Aí a gente não vai fazer. E aí, se aproveita, se inscreve no canal, se torna membro, dá like no vídeo e ativa os sininhos para receber as notificações aí de quando as lives começam. Fechou. E antes de falar com esses dois senhores, eu quero falar dos nossos patrocinadores, não é, Leni? Isso. Insider que está sempre aqui com a gente. Hoje eu estou aqui com uma blusa super nova, com esse pullover aqui. Bonita essa blusa, hein? É a primeira vez que estou usando, cara. Bonitona. Você precisa trocar o tamanho, a cor, o produto sem problemas. Tem o troque fácil da Insider. O processo é feito de forma simples online. Você sabia disso? É, então eu fiquei sabendo. E o melhor, rápida. Você tem até 21 dias para realizar sua troca sem custo algum. Então a Insider que está aqui com a gente, né? A gente sempre está usando os produtos da Insider, como a Tech T-Shirt, a meia, a cueca, o moletom. Minha mulher pegou aquele starter pack para a mulher lá. É demais, cara. Então, em algumas regiões do Brasil, você pode solicitar até que os correios vão até a sua casa para retirar o pacote. É muito mais prático. Cara, não tem mais prático do que isso, se for falar a verdade. Não tem desculpa para o cara não comprar. Exatamente. Tem o nosso cupom Inteligência12 que dá quanto por cento de desconto? 12% de desconto. Só que é desconto sobre desconto com o nosso cupom. Exatamente. Esse daí tem o link na descrição e o QR Code para você escanear vai direto no nosso desconto de 12%. Exatamente. E tem também o Digio, né? Que está sempre aqui com a gente também. Está com um cartãozinho aí, Fabinho. Tem um cartãozinho aqui, o Digio One. Aqui, olha aqui. O Digio One é um novo cartão da Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira. Ele está disponível no aplicativo do Digio. Quem já é cliente, como eu, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já estiver disponível, né? Agora, quem não é cliente, pode baixar o aplicativo que a gente vai colocar, vai ficar colocando aí na tela de vez em quando o QR Code e o link já está lá também. E aí você solicita. Baixa o aplicativo e solicita. Vantagens. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito a cada um dólar gasto. Você ganha um ponto e meio para trocar em viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Rendimento de 100% do CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá, ele já está rendendo. Cartão de crédito e de débito. você escolhe o que funcionar melhor para você. E tem seguro de emergência médica para viagens internacionais, que muito me interessa. Cobertura contra roubos e perda de bagagem, como aconteceu comigo e com o Paquito na viagem para a Polônia. Isso é importante. Não é? Para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora. Pontos bônus. Veja as regrinhas no aplicativo para conseguir os pontos bônus. Então procura arroba meu digio nas redes sociais e nas lojas de aplicativos para acompanhar as novidades. Peça seu Digio One. Que é isso aqui? Cadê? Aqui. Busca aí. Meu Digio One na loja. Meu Digio na loja de aplicativos ou clica no link da descrição. QR Code na tela. Exato. Bonito cartão, hein? Bonito cartão, né? Só que esse é meu. E o Spotify, vamos falar rapidinho também que inteligência limitada vai estar no Spotify Podcast Festival. É um evento que você poderá assistir os maiores podcasts do Brasil. o nosso vai estar lá com certeza. Vencemos na vida, não é, Helen? Exatamente. Então é o seguinte, vai ser. Os ingressos estão por R$50,00 a sessão e R$25,00 meia entrada e pode ser adquirido pelo link que também vai estar na descrição aí. Beleza? Está quase de grátis. E se você quiser fazer o Meet & Greet, que é aquele que tirar foto, trocar ideia e tal, é 4 de novembro no Instituto Tomiotaki que fica aqui em São Paulo. Os 10 primeiros vão poder participar do Meet & Greet e ter o prazer ou desprazer de me conhecer, tirar foto. É só usar esse código aqui, ó. Encontro Inteligência Limitada. Na hora de comprar, coloca esse código. Encontro Inteligência Limitada, que aí vai ter esse desprazer de me conhecer. Exatamente. Não seja trouxa como o Lene. Adquira já o seu ingresso. Tem presente aqui para os convidados. Olha só. Tanto o vegano quanto o carnívoro vão gostar aí dos presentes da Insider. Boa. Esse aqui é... É top. Oh, meia. Oh, meia. Quem me conhece sabe que eu gosto muito. Cueca. Cuecona. Cueca. Essa cueca aí o Lene usa dois dias seguidos. Pô. É cá. É boa, Lene. Não suja. Não suja. Não tem odor, né? Não tem odor, né? Exatamente. Obrigado, hein? Maravilhoso. Sensacional. Tem que fazer jus ao produto, né? Exatamente. O produto é bom. E como é um programa especial, eu vou pedir aos dois que se apresentem, deem as suas credenciais para a câmera e logo em seguida meu presente inútil porque ninguém vem aqui e sai sem me dar presente também. Quem quer começar? Ah, vamos lá, vai. A tua câmera é essa daqui, ó. A mais alta lá. Então vamos lá. Meu nome é Bruno Panhoca. Eu sou churrasqueiro, pitmaster. Para quem não sabe o que é pitmaster, pitmaster é um cara especializado em churrasco americano. Aquele churrasco feito com fumaça, em câmaras fechadas, com cocção lenta. Mas isso a gente vai falando mais, ó, ao longo do tempo. Fui publicitário por 20 anos e depois... Meus pesos. Também. Também já fui. Mas venci. Venceu. E virei hoje... Eu sou churrasqueiro. Acho que o dia mais legal da minha vida foi quando eu fui preencher uma ficha de hotel. Aí estava lá Bruno Panhoca, data do nascimento, CPF... Você colocou churrasqueiro. Profissão churrasqueira. O cara do hotel olhou e falou assim, é sério? Eu falei, agora é. Agora é. A partir desse momento começou a valer. Então é isso. Eu sou um churrasqueiro entusiasta da boa comida, da carne, do churrasco e de tudo que é feito no fogo. Fechou. Laurino, aquela câmera mais alta. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês. Esse bate-papo tenho certeza que vai ter muitos temas importantes para a gente abordar. Mas eu sou, né? Ricardo Laurino. Eu sou vice-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu tenho 50 anos. Aos 17 eu parei de comer carne. Em 2003 virei vegano. Sou da área de publicidade. Estou também me formando em história. E acho que a grande questão que ao longo do tempo na minha vida foi crescendo foi exatamente esse debate. A gente questionar o que a gente, como a gente lida com os animais, com o planeta, com a nossa própria saúde. Não deixando de comer coisa muito gostosa. Também na brasa. Não vai ser um sofrimento. Exatamente. Fazendo disso uma grande conquista, né? Fazendo do veganismo um movimento que as pessoas se sintam bem. E não algo que seja negativo e que seja uma ruptura. Mas sim uma construção. E estou pronto aqui para ter esse papo. E meus presentes? Pô, presente! Trouxe vários. Vamos lá. Vamos começar primeiro. Olha só. Um belo bourbon americano. O Paquito sai fora, hein? O Paquito que fica... O Paquito sabe que ele bebe os meus whisky escondidos aí, cara. Eu vou vendo. Vamos começar a colocar uns traços aqui assim para saber. Se não colocar alguma coisa falsa dentro, né? Coloca gasolina dentro, né? Coloca gasolina. O Lenny também não é bonzinho, né? Mas esse presente é útil. Esse é útil. O presente inútil está aqui. O que é isso? Vamos ver. Esse presente... Eu sabia que um dia isso ia ter... Uma cinta? Não, não é um cinto qualquer. A gente tem a imagem aí? Tem a história? Tem aqui, ó. Não, a imagem que eu passei para a produção... Ah! É o seguinte. É o cinto, hein? Não. Mas calma que agora começa a ficar mais legal. Eu faço parte de uma equipe americana de competição de churrasco. Todos os anos eu vou para os Estados Unidos para competir. Ah lá. No Memphis in May. E o show do Memphis in May de 2019 foi de um cover do Kiss que se chama Mini Kiss. Que é um cover do Kiss de anões. Olha, cara. Eu pagaria para ver isso, Lenny. Eu vi de graça. Ah, mas eu pagaria muito para ver o Mini Kiss. Eu vi um vídeo e os caras mandam super... Os caras mandam bem. E o Mini Paul, num êxtase de Rockstar, começou a tirar a roupa, tirou o cinto e jogou para a galera. E aqui está o cinto. Caiu o zoom ali. Olha lá. É o meu cinto. Ah, é o meu cinto. É o cinto do Mini Paul. Mini Paul aqui. Do Mini Kiss. Olha que legal, cara. Tem uma história muito boa mesmo aqui. Vai virar cenário aqui. Por favor. Aqui, ó. Já... Já vamos colocar aqui, ó. Boa. E o Mini Paul Stanley, então? Mini Paul Stanley. E eles se chamam assim no Paulo. É. On the guitar. Mini Ginny. Lingona de fora. A linguinha. Ele fez o moche. Não dá, não chega. O palco era longe. Bom, acho que o presente, acho que você ganhou, tenho certeza. Se bem que era uma competição. Não, não era. Mas primeiro aqui eu te trago dois livros que foram escritos por mim, né? O Último Teste e A Última Morte. São ficções investigativas que lidam com... Esse primeiro, com a questão do uso de animais em pesquisas. Esse. Esse que é o Último Teste. Depois a continuação, Última Morte, que aí entra em todo o ambiente do veganismo. Uma forma mais solta e com uma trama bem movimentada para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o tema. Então tá aí. E aí o... Como que é? O presente inútil? Esse são os úteis. Esse são os úteis. Esse aqui, cara. Esse aqui, pra mim, representa muito. E acho que chegou... Fazia muito tempo que eu não vi isso aqui. Mas eu, quando era moleque, eu era aquele sonhador de ser jogador de futebol. Certo. E essa aqui é uma medalha que eu ganhei em 1983. Campeão paulista. Campeão estadual. Eu fui artilheiro desse campeonato. E o meu parceiro era o Juninho Paulista. Ah. É, meu grande parceiro de futebol. Futebol. Exatamente. E sabia que um dia eu ia relembrar essa história e valeu demais. É algo que eu lembro de... Você vai deixar aqui mesmo? Não, tá aí. Olha só. Essa aí tá na mão. Fechou. O... Acho que não cai aqui. Depois vocês... Tá. Depois a gente coloca direitinho aqui pra não cai. E era um timaço, viu? Não era só o Juninho Paulista, não. Mas era um timaço. Ele que despontou, mas... Você jogou a posição. Então, esse é de futsal, né? No campo eu jogava de meia-direita. E no futsal era ala. Então, no futsal eu fui artilheiro desse campeonato. Jogava melhor futsal? Cara, eu acho que eu sou metido nesse sentido de futsal. Jogava nos boas, né? Eu sou humilde em um monte de coisa. Mas no futebol eu falei, ah, era bom mesmo. Não, mas assim, eu acho que futsal eu joguei mais. Entendi. Mas no campo eu também... Eu joguei no Corinthians uma época e durante um tempo o meio-campo do Corinthians era eu de volante, o Juninho Paulista de meia-direita e o Marques, que também foi seleção brasileira. Depois jogou no Atlético Mineiro e tal de meia-esquerda. Nossa, olha esse time. Então assim, eu conheço o cara, era... Não, tirando eu. Agora eu entendo, né? Você era... Que tirando eu... A galera, tira esse cara! Era esse mesmo. Mas olha aí, aquela coisa que fica na história que... Quando eu abri essa caixa, eu falei, pô, o que eu vou levar, né? Pô, mas demais, cara! Cara, eu falei, pô, isso aqui, né? Porque vai ficar aqui, talvez seja uma forma até de eu reviver muito mais, levando pra abrir o bate-papo nosso aqui. Fechou. Muito bom. Vamos abrir o bate-papo com aquela frase, né? Que todo mundo deve ter ouvido, que a gente é o que a gente come. Vocês concordam com isso? A gente é o que a gente come? Eu concordo 100%. Por quê? Por que comida tem essa tanta insuportância? Não só de saúde, de manter a gente vivo, mas essa coisa da convivência, né? Muitas das coisas são feitas em torno de uma mesa. Como a gente tá aqui, Jesus reuniu em torno de uma mesa e quantos negócios já não foram fechados em torno de uma mesa comendo, né? E dividindo a comida. É, acho que assim, a gente for buscar lá atrás na história, o churrasco, né? É a primeira atividade social da humanidade, né? A gente se reunia em volta do fogo pra se proteger, né? E você colocava ali perto aqueles pedaços de alimento que você tinha, porque assim, não existia questão de criação, de nada, né? Era caça e coleta. É. Então, você tava ali em volta do fogo pra se proteger do frio, dos predadores, dos insetos, né? O fogo tinha essa função. E ali em volta, aquele pedaço de carne que ficou mais quente, ficou mais gostoso, a gordura derreteu. Aquele pedaço deu uma tostadinha, ficou mais saboroso. E aí surgiu uma coisa que é maravilhosa. Que só o humano tem. Que é o prazer de compartilhar comida. Ah, é? O animal não compartilha comida. Você subverte o instinto mais básico de um animal quando você tira a comida dele. Porque ele tá comendo pra sobreviver. Nós somos a única espécie no mundo, no planeta, que se alimenta por prazer. Que tem prazer ao se alimentar e tem prazer ao dividir o alimento. Eu hoje faço churrasco muito mais pros outros do que pra mim. A minha satisfação é fazer um churrasco e ver a cara de felicidade da pessoa que tá comendo do outro lado. Então, eu acho que a alimentação, além de ser uma coisa de subsistência, que isso serve pra qualquer animal, pra espécie humana ele ainda tem a questão social. Ele é uma atividade social, ele é uma atividade que reúne, que integra e que gera na gente esse prazer de poder dividir. Então, eu acho que isso é o que nos diferencia dos animais, é ter esse prazer ao se alimentar. Bom, boa parte do que você falou eu concordo. Mas eu acho que tem alguns pontos que dá pra gente separar. Primeiro, eu não sei se a gente... Eu tenho dúvida de expressar isso, que a gente é o que come. Eu veria mais uma outra forma. Eu acho que a comida representa também uma consequência de valores que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Porque hoje, principalmente hoje, na nossa sociedade, a comida pode ser escolhida. Ela faz parte de uma escolha. Sim. Então, quando a gente coloca a ideia de que... Durante muito tempo a gente não tinha escolha. Não tinha escolha. Comia o que dava, o que tinha por perto e ali lá. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas que vivem em lixo e aí não dá nem... Ainda assim. Eu vou visitar o time de rugby uruguaio que teve o acidente nos Andes. O quê? É. Eu visitei esse clube. É um clube que, assim, você entra, você se arrepia porque ele é repleto dessa história. Pra quem não sabe, né? Dá o contexto. É. Eu acho que foi em 72 um time de rugby ia disputar um campeonato em outro país. Estavam passando pelos Andes. E o avião bateu, né? Numa ponta ali dos Andes e eles ficaram mais de 70 dias. Sem nada. Sem nada. Tiveram que consumir, inclusive, o corpo de seres humanos que eram amigos, familiares. Se não morriam de fome. Se não morriam de fome. Ou seja, quando a gente tem esse contexto, a gente pode dizer que você não faz parte da tua escolha. Simplesmente você vai no instinto e faz aquilo. Quando você entra num ambiente em que você tem a possibilidade de escolher, aí a gente entra, eu divido muito bem essa fala do Panhoca, que é o seguinte. Comer, ter prazer, eu continuo encontrando isso, mas respeitando um questionamento que ao longo do tempo a gente pode fazer, que é o que essa comida representa? Será que essa comida representa valores? Representa questões que, de repente, ao longo do tempo, a gente foi se desenvolvendo e questionando, e não daquele jeito. Porque eu imagino, né? Eu, geralmente, quando debato isso, a galera fala, Ih, lá vem o mimimi, essa frescura de vegano. Não é, gente. É algo simples, natural, que toda vez a gente faz escolhas. Na nossa vida a gente faz escolhas. Desde que você acorda. Exato, exato. Então, a questão é, quais são os parâmetros de escolha que a gente vai utilizar na hora de fazer o nosso prato, na hora de ter esse prazer de comunhão, de fechar negócio com as pessoas e tudo mais. Então, nesse contexto, eu concordo. Agora, a questão é, o que eu coloco no prato, aí a gente pode levar outras questões para se debater e ver se vale a pena, se faz parte de um presente ou de uma questão atual que hoje cada vez mais se debate. Então, concordo muito nessas questões, mas eu acho que o prato, o que vai no prato, sim, esse sim a gente pode questionar e faz parte da nossa condição humana, mais do que qualquer coisa, é receber a herança cultural, avaliar e fazer com que aquilo avance. Senão, a gente ainda estava nas cavernas, a gente não teria avançado se a gente não se questionasse. Estaria matando outra pessoa para tirar a casa dele, como era antes. Exato, até porque essa ideia de que o primeiro momento em que a gente teve comunhão ou curtição foi na hora do churrasco, não sei, eu diria que foi na hora de comer. Agora, se foi churrasco, se foi o que foi coletado, não sei. Podia ter vegetais ali também, né? Exato. O fato de estar em volta do fogo. Eu acho que frutas provavelmente tinha, né? Mais, com certeza mais. Mais fácil, né? Exatamente. Era muito mais difícil você conseguir carne naquela época. É, carne era uma coisa rara. Comer era o momento de você aí, agora o que você estava comendo era uma circunstância. Você tinha que se juntar, ter uma estratégia para caçar aquele animal maior que você, mais perigoso que você, e as frutas, os vegetais que eles começaram descobrindo. Por isso que muita gente se engana, o ser humano não é carnívoro, ele é onívoro. Onívoro. Onívoro, né? Exato, onívoro. Que é uma mistura, né? Eu sou onívoro. Ah, é? O vegano é onívoro. Mas o vegano escolhe não... Por eu ser onívoro, eu posso optar em não consumir produtos de origem animal. Entendi. Então todos nós somos onívoros. E é isso que nos dá a capacidade de escolher, que vem dentro desse ponto aí que eu falei dessa possibilidade. E não sei se vocês estudaram sobre isso ou leram alguma coisa. O ser humano, ele muda alguma coisa na estrutura dele, de mandíbula, de mastigação durante o tempo, para... A gente escuta isso, antes comia carne crua, depois ele começa a assar os alimentos. A gente tem também uma mudança na estrutura da gente para se adaptar a novas formas de comer ou não. Cara, acho que assim, isso é muito... É um papo muito científico, né? Eu particularmente não tenho esse conhecimento todo. A gente perde os dentes por causa disso, né? Então assim, você vê que tem partes do corpo, por exemplo, o apêndice, que ele tinha alguma outra função antigamente, que hoje não tem mais. Eu acho que por conta realmente dessa evolução... O pênis, para o Lênin também, já teve alguma função em algum momento? Atualmente, né? Só para mijar mesmo, né? Declarações falsas, hein, gente? Fake news, fake news. O quê? Temos novidades? Temos novidades? Não, está ativo. O vulcão aqui está... Cara, o vulcão, hein? Essa sim é nele. É, né? Tem várias... O cox, né? Que é uma coisa estranha, né? É, tem. Tivemos rabo, será? Já tivemos, com certeza já tivemos, né? Exato, aí fica o restinho lá. Se a gente for buscar essa evolução desde lá de trás das outras, né? Não do homo sapiens, mas dos homo erectus, cromanion, lá todas aquelas coisas. Você vê que a feição e o formato dos aparelhos humanos, né? Da mandíbula, dos braços, das mãos, foi se alterando conforme... Agora, se isso tem a ver diretamente só com alimentação, acho que não. É um conjunto, né? Acho que tem a ver com o conjunto de tudo. De clima, de adaptação, do quanto você anda, do quanto você precisa subir em árvore, descer em árvore, nadar, não sei. Acho que tem um milhão de hipóteses aí pra gente chegar, pra jogar isso só na conta da comida, né? Acho que é... Mas que tem alguma influência, com certeza tem. Eu quero saber do Laurinho, primeiro, sobre o veganismo. Quando que ele surge? Ou tem relatos de, no passado, alguma civilização, algum grupo humano já comia só vegetais ou deixava de comer carne? Ao longo da história, a gente vê que o ser humano sempre se questionou de diversos assuntos e um deles era a sua relação com os animais. Ah, é? É, né? Então a gente tem... Sagrado. É, a gente tem a questão de Pitágoras, né? Que era um dos primeiros nomes que surgiu que questionava isso. Historicamente, diz que ele não consumia nada de origem animal. Ah, é? Exato. Sabia dessa. É, eu não gosto muito de afirmar, porque sempre que você fala de algo muito histórico lá atrás, você sabe que pode ter uma série de questões que sabe se lá se mudou, como chegou até nós, mas historicamente tem isso. Mas, ao longo do tempo, a gente vê isso crescendo. Eu acho que, talvez, a gente tenha alguns momentos interessantes. Jeremy Bentham, que era um filósofo utilitarista, ele usa uma expressão muito interessante numa obra dele, se eu não me engano, no século XIX. E não era uma obra que ele falava diretamente sobre a questão animal, mas em dado momento ele fala sobre as questões da relação do ser humano com o animal e ele diz algo que eu diria que é um daqueles pontos que começam uma nova visão, que era o seguinte. Se questionava muito sobre o fato do ser humano ser diferente em relação ao animal e o animal ter consciência, ter inteligência, não ter capacidade de fala, naquela época era muito questionado isso, né? Hoje em dia nem é mais, eu posso falar depois sobre isso também. E aí, naquele momento, Vilela, ele diz algo que eu sempre lembro, assim, quando estou conversando, ele diz assim, não importa se eles são inteligentes, não importa se eles falam, o que importa é se eles sentem. Cara, isso é muito forte, porque você concentra o aspecto da nossa relação com os animais, não baseado na capacidade dele falar ou dele dizer, não, não é sobre isso, porque entre nós mesmos, a gente não leva isso em consideração. Você não leva em consideração se uma pessoa é mais inteligente ou menos, se ela merece sofrer mais ou menos, não. Você detecta que aquele ser tem a capacidade de sofrer e fala, cara, sofrer não é legal. E se eu posso evitar, por que não? Essa é a grande pergunta. Aí, um outro ponto, né? E aí, vários outros vieram, né, conversando e avaliando essa questão. E aí, em 1944, a gente tem um britânico que era da sociedade vegetariana inglesa, ou britânica, acho que é britânica, que consumia leite e ovos, né? Então, inclusive, se a gente quiser falar sobre qual a diferença vegetarianismo e veganismo... Acho que é legal explicar isso. Inicialmente, né? Porque eu sou mais velho, antigamente era vegetariano, depois surgiu vegano. Tem uma diferença, né? Mas, então, era vegetariana na época, eles consumiam leite e ovos e ele começou a questionar essa questão, falou, pô, muitos de nós aqui não consomem carne por conta do animal. Mas, cara, comer ovos, tomar leite, comer laticínios, tem uma relação de exploração com o animal, por que não tirar? E aí, ele foi expandindo isso e aí surgiu o termo vegano, que era do termo vegetarian, né? Ele tirou o meio e pegou só o V e o G e ficou vegan. Vegan. Ele criou esse termo em 1944. E aí, o outro ponto... É muito louco pensar que numa época de guerra, né? 1944 é a segunda guerra ativa. O cara pensar, onde escassez de alimento era uma coisa muito latente, o cara parar pra pensar nisso. Sim, sim. Acho que é muito louco, né? Ele é um cara super simples. É meio fora da média, né? Era muito acima da média. E aí, em 1975, que foi o livro que me veganizou, a gente tem o outro ponto que eu acho que esse é o que fundou, digamos assim, o movimento vegano moderno como a gente conhece. Que é a obra Libertação Animal, do Peter Singer, que é um filósofo. Ele é considerado um dos cem mais influentes da nossa era. E ele trabalha muito o termo, que eu não gosto de usar muito, porque fica muito termos assim, que às vezes levam o assunto pra questões, mas que é bem importante esse termo, né? Que não foi ele que criou, esse termo foi criado dois anos antes, ou três anos, que é o termo especismo. Já ouviu falar nisso, Vila? Já. Que é a ideia de como um grupo, no caso, a espécie humana, se sente superior a outros grupos, no caso, os outros animais. E, baseado nesse termo e nesse conceito, ele desenvolve essa obra Libertação Animal, relacionando uma série de questões bem interessantes, que eu acho que aqui a gente vai poder falar também, e aí eu li esse livro em 2003, nem tinha sido lançado aqui no Brasil, eu peguei uma versão de Portugal, do português de Portugal, cara, eu li aquilo em dois dias, assim, tipo, engolindo aquilo mesmo, comendo o livro, fechei e falei, eu nem sabia o que era vegano, porque não existia o mesmo termo, que era bem desconhecido, falei, cara, eu sou vegano, minha esposa, vegano? Cara, o que que é? Você tá doente? Você tá com alguma coisa, né? Eu, não, não, eu sou vegano. Aí expliquei pra ela, pô, tem tudo a ver com você. Então foi daí, esse movimento vegano, ele vem do nosso questionamento de como se relacionar com os animais. Primeiro o movimento era vegetariano, mas... É, aí vamos lá, o que que é o termo vegetariano, né? O termo vegetariano se refere exclusivamente à comida. Tá. Pode a pessoa parar de consumir por conta dos animais ou por outros motivos qualquer, ele vai lá e fala, ah, eu vou parar de consumir carnes, e ó, aqui tem outro desvio pra gente fazer. Dentro do movimento tem discussão a respeito disso, que é o quê? O termo em si, vegetariano, é sobre quem consome vegetais só. Não entraria... Ovo. Queijo, não entraria ovo, não entraria nenhum tipo de laticínio, nada, porque é de vegetais. É o termo raiz. Só que ao longo do tempo, com o dinamismo da linguagem e tudo, pessoas que pararam de comer carne, começaram a se auto-intitular vegetarianas. Ah, tá. E aí teve esse... Essa divisão. Então tem gente, inclusive no movimento, tem discussão sobre isso. Você tá usando o termo errado e tal. Eu nem gosto muito disso, porque eu acho que não... O que vale é o processo em si. E o vegano, aí não é sobre alimentação. O vegano é uma posição, é uma postura que a gente assume de amplo respeito aos animais. E aí, a consequência dessa postura é a gente repensar qualquer tipo de relação nossa que possa ter contato com exploração, crueldade e morte de animais. Então a nossa alimentação, a gente tira os produtos de origem animal. No nosso vestuário, a gente tira o couro, a lã de animais. E o mel. Mel também, a gente tira. Cara, o mel é uma que eu preciso entrar nesse assunto. Porque como é que você explora uma abelha? A bicha, ela tem asa, ela tá solta, ela voa pra qualquer lado. Quando é que tá a exploração da abelha? É que ela defende o mel. Então, mas... Ela defende como assim? Ela não quer que você tira? Não, ela não é. Aquilo lá é algo dela, né? Digamos assim. Então pra você ter ação com ela, ou você vai, entre aspas, enganá-la, que é o quê? Que é ela produzir. Ela produz. E são muito poucos que fazem isso, tá? Muito poucos. Então assim, o pessoal que consome mel não consome desse tipo, porque é algo mais específico, mais caro e tudo mais. Mas ele desvia o mel. Então ela produz e o mel vai sendo desviado. Então ela entra num estresse. Então é um ambiente estressante pra ela, porque ela sempre tá produzindo e não tem. E o segundo é ela produzir e aí você age pra que ela não se defenda, que geralmente é fumegar. Então você vai lá, joga a fumaça e muitas delas morrem e tudo mais, porque elas querem defender, mas geralmente elas não conseguem. Então é por isso que evita-se o mel. Mas será que um inseto sofre mesmo? Aí é que chega... Será que ele sofre? Será que um inseto sofre? Paquito sofre, Olen? Ele faz a gente sofrer, viu? Ele é um sofrimento impessoal. É porque ele é um inseto aqui, né? Mas então, o inseto é interessante, porque em 2012 houve uma reunião de cientistas. Um neurocientista que eu conheci, tive o prazer de conhecê-lo, é o Philip Lowe. Ele trabalhou na NASA, é um prodígio. Ele reuniu vários cientistas. Ele é neurocientista. Ele reuniu vários cientistas de várias áreas, inclusive Stephen Hawking era um deles. Em 2012 foi publicada a Declaração de Cambridge da Consciência Animal. E aí determinou-se que todos os animais são sencientes. E todos os animais, os insetos, estão inseridos no reino animal. E, por definição, significa que eles também têm a questão do sofrimento, da dor. Eles lutam para evitar aquilo. É claro que quando a gente olha, fala assim, ah, pô, é demais, tal. E eu sempre, quando vou falar de mel, tal, eu evito muito. Porque tem gente que, assim, quando você fala de mel, esquece. Ah, até que boi, pô, é sacanagem mesmo, tal. Pô, a vaca explora. Pô, a mel, o cara tá viajando, tal, e acaba não valorizando todo o resto do assunto, né? Daquilo que a gente falou. Mas, cientificamente, a ciência tem como uma declaração oficial de que sim, que os animais são sencientes e os insetos têm essa relação que é chamada de ter a condição de sentir dor, de sofrer, de lutar por sua vida, assim como nós. É algo estranho, né, a gente pensar que, caramba, mas é, cientificamente é o que se aceita. E se pensar que o mel é o único alimento não perecível do mundo. É louco isso. Isso é muito louco. Porque, assim, uma tremenda fonte de energia direta, um açúcar bem rico, e de tão fácil acesso, né? Então, acho que dá pra abrir uma vírgula aí, né, no melzinho. Claro. Outra coisa interessante. Eu pesquisei, o Ricardo me faz estudar pra vir debater com ele, porque ele é muito bom, ele estuda pra cacete. E eu sou só um churrasqueiro, né, então eu preciso estudar pra chegar no nível dele. E eu comecei a ver que o açúcar, em alguns tipos de açúcar, usa pó de osso pra fazer. E esse o vegano não pode consumir. Não se usa mais isso, isso é antigo. Ah, antigo, não se usa mais, tá. Isso é, mas tinha isso, né? Tinha isso. Pó de osso. Pó de osso. Pó de osso, pra ajudar a deixar o açúcar mais branco. Mais cristalina, assim. E entre os carnívoros, tem gente que não come carne vermelha, por exemplo, só come carne branca. Aí é algum tipo de... Não, acho que é só... Sabe o que tem gente, então? Tem gente que fala que é vegetariana, só come carne branca. É. Eu sou vegetariano, só como peixe. Só como peixe. Aí não é, né? É, exato. Não, não é. Entra naquilo que eu falei, do debate dos termos, né? Mas é claro que é muito estranho. Pô, do ovo e do queijo já é, né? É, agora, pô, o cara comer carne branca, falando, não, eu sou vegetariano, acho que aí passa longe, né? Mas o espanhol aqui, Laurinho, vocês sabem como que você descobre que o cara é vegano, né? Não precisa. Não precisa, ele vai falar, ele vai falar. Pô, tem essa piada do... Todo vegano, ele avisa, pô, eu sou vegano. É que nem o cara que faz crossfit também. É, o crossfit. Sabe que eu tô fazendo crossfit? Pô, obrigado por avisar. Mas sabe que tem um outro lado, né? Qual? Que quando você faz um prato e não tem carne, todo mundo pergunta. É. Porra, aí você não tem como. O dia que você decide não falar, alguém vai te convocar pra você falar. Você fala, porra, aí não tem jeito. Vai comer só isso mesmo? É, você não come carne. Tanta frescura, mano. Eu quero, né? Saiu, cara. Me deixa aqui, mano. Ainda passa uma carnezinha. É, pô. Total, né? Olha que delícia. Você não sabe o que tá perdendo. Porra, eu comi, eu sei. Exato, eu já comi. Escolhi perder. Escolhi, pode deixar. É, eu acho que a coisa mais legal do debate, assim, e é uma coisa que... Essa semana mudou a sigla do LGBT, né? Agora botaram mais um monte de coisa agora. LGBT, Pê, não sei o quê. É, e assim, a gente conversando aqui, ele já falou de vegetariano, vegano. Daqui a pouco entra, como é que é o? Ovo lacto vegetariano. É, que é o vegetariano. É o vegetariano. O ovo lacto vegetariano é o que come ovos e naticínios. É, e aí vai ter o vegetariano que come peixe, é... E aí entra numa coisa que sempre me incomoda em todo tipo de ativismo, que é a segregação e a rotulação. Você precisa estar dentro de uma etiquetinha de alguma coisa. Cara, eu não tô dentro de etiqueta nenhuma. Eu como o que eu quero, o que eu tenho vontade, aquilo que me dá prazer ou aquilo que me é oferecido numa ocasião, né, de consumo. Então, o que você é? Cara, eu sou um ser humano que eu como o que eu quiser, a hora que eu quiser. E a necessidade, né, você falou, do movimento, as pessoas ficam... Isso é a parte que mais me incomoda. É a parte onde as pessoas querem rotular a história. Cara, eu fiz a opção... Você fez a opção de não comer nada de carne? Ótimo, perfeito, né? Assim, ninguém vai te contestar por isso. Ah, você tá perdendo. Escolhi perder, beleza. Escolhi perder um monte de outras coisas também na minha vida e tá tudo certo, né? Todo dia a gente tá perdendo. Agora, essa coisa de botar o rótulo, o que que você é? Isso é a parte que me incomoda. Porque aí você tem que fazer parte de algum grupo. Você tem essa sensação de, ah, vou pertencer a alguma coisa, que é natural do ser humano, né? É, eu não vejo um problema nisso. Eu não sei se o Laurino, ele acompanha, mas eu acho problemático quando tem um ataque, né? Tipo, a chamando de assassino... Aí tem aquele pessoal que tava colocando flores, né, nas carnes no supermercado. Isso eu acho inteligente, isso eu acho legal. Isso eu acho legal. É engraçado, né? É engraçado, é que tá. Eu acho que é isso. O ativismo, qualquer tipo de ativismo, ele é legal quando ele é inteligente. E pacífico. Quando ele é pacífico e inteligente. O cara ir lá no supermercado e depositar arroz em cima de um bife, eu acho genial. Porque assim, ele não tá prejudicando ninguém, não tá gerando nenhum tipo de prejuízo e tá passando a mensagem dele. Perfeito. E é isso que eu acho, né? Você vê as brincadeiras com o vegano, também a maioria são pacíficas. Tem uma esquete maravilhosa, não lembro de qual programa americano que é, que o cara tá no supermercado com a esposa, aí o cara fala assim, oi, boa tarde, você gostaria de experimentar o bacon vegano? Aí o cara dá um bacon vegano pra ele. Ele pega, olha, abre o lixo e joga. Ué? Você vê mais um, por favor? Eu já vi isso. Aí o cara fala, é piada. É assim, é uma brincadeira de você falar, pô, não dá, né? Bacon vegano não é bacon, né? Bacon tem a legislação agora, inclusive, do bacon e tal. Então, bacon é bacon. Então, tratar isso com um bom humor e passar a sua mensagem, eu acho incrível. Eu acho que o jeito que o Ricardo faz é muito legal porque é pacífico. Ele usa argumentação, ele conta história, ele tem bons argumentos e aí a coisa funciona. O que mata é o radicalismo. É quando o cara vai lá e pega uma sessão de carne de um supermercado e joga tinta vermelha. Ele gera prejuízo, ele gera animosidade, ele gera violência. E aí isso depõe contra o movimento. E você dificilmente vai ver isso de algo que não é um movimento, que é a alimentação tradicional. Ninguém fala assim, ah, hoje eu vou sair na rua pra defender o arroz, feijão, bife e salada. Que é maravilhoso. Eu defendo aqui, e quem tiver contra, tá errado, que o feijão tem que ser em cima do arroz. Essa é uma regra boa. É uma regra. Eu estou errado. Tá totalmente errado. Eu ponho o feijão embaixo do arroz. Totalmente errado. Porque fica sambando. O arroz, ele dá a sustentação pro líquido do feijão espalhar. Mas aí você faz o quê? Você encharca o arroz. O arroz tem a textura dele. Vilela vai no teu prato jogar a coisa. É, eu vou jogar a tinta vermelha. Vai jogar no teu prato. Eu acho que tem mais gente do lado dele. Nesse caso eu sou minoria. Eu sou minoria. Mas eu gosto do feijão. É mesmo. Eu quero comer as coisas, eu quero sentir a textura de todas as coisas. Quando você joga o feijão em cima, você melecou o arroz. Ah, eu gosto. Meu avô, ele pegava, colocava feijão e ficava amassando o feijão. Meu irmão. É. E depois colocava o arroz. Maravilhoso. Meu irmão. Isso é incrível, cara. O trampo que ele tinha, paciente. Hoje eu prefiro comer um tutu, que já vem assim. É, já vem assim. Boa. Mas tutu você pode comer porque tem linguiça. É, depende. Mas tem a versão vegana também. Tem o tutu vegano. Deixa eu... Você comentou várias coisas e talvez algumas escapem assim. Mas uma que talvez eu acho legal comentar, até para as pessoas entenderem um pouco a visão desse vegano que às vezes fica... Porra. O estereótipo. E tal, né? Primeiro eu concordo, que às vezes, dependendo de como você se coloca, dependendo de como você se porta, ao invés de você ajudar e fazer com que as pessoas tenham mais interesse em entender sobre aquilo que você está falando, é uma reação natural do ser humano se defender. Então, quando você aponta o dedo, mesmo que... E aí não fazendo juízo de valor, mas mesmo que você esteja certo, suponha, a pessoa vai se defender. Pô, eu faço isso a minha vida inteira, cara. Você vem querer... Meus pais me ensinaram. Isso aqui é o meu momento e tal. Então, isso realmente pode gerar esse tipo de reação de defesa. Mas eu quero que as pessoas que estão assistindo, de repente, entendam um pouco o vegano, né? Porque, para nós, é muito difícil, tá? Eu quero que as pessoas entendam que sem frescura, tá, gente? Eu até comento, tem gente que fala assim, ah, fica com essa frescura de não comer carne e tal. E eu falo, fica com essa frescura de não viver sem carne. É frescura do mesmo jeito. Os dois, mas não vivo sem carne. Que frescura. Onde você vive? Para com isso. A mesma frescura que jogam para mim, eu devolvo. Entendi. Então, sem esse ambiente. Mas a pessoa que vira vegana e ela tem esse aspecto da relação com os animais, é muito difícil ela falar, ah, tudo bem, eu estou fazendo a minha parte. Vê assim, irmãos, vê familiares. Você fala, cara, eles também poderiam. Sabe o que dá aquela vontade? Igual o teu irmão descobre alguma coisa legal e você fala, cara, você vai curtir para caramba isso. É, mas a religião tem um lado de fé. É, de acreditar. Isso. Aquilo é bom para mim, eu quero que seja bom para outra pessoa também. Exato. Eu acho que nesse contexto, dá para separar, não é questão de fé. É questão de falar, cara, você também não concorda que os animais sofram. Você também não concorda que os animais sejam explorados. Também faz parte disso. Só que você está inserido num contexto que é difícil se soltar. Entra essa parte de defender. Então, por isso que às vezes, e acontece muito com o vegano novo. Vegano que assiste, eu vi a Mariana Rios quando veio aqui, e ela falou do terráqueos. Aliás, um beijo para a Mariana, ela é sensacional, gosto muito dela. Faz um trabalho muito bom. Muito legal, muito bacana. E ela falou, você perguntou para ela do terráqueos, né? Não, você perguntou do filme que ela tinha assistido, e ela falou, assistam terráqueos. Aí você falou, é isso aí, terráqueos. Ela, não, o filme é terráqueos. Ah, é? É verdade, verdade. Pô, é terráqueos. E que é um filme, assim, ele é... A locução é do Joaquim Fênix, né? Então, e ele mostra, assim, todas as facetas da relação do ser humano com os animais. É muito pesado. Então, muita gente vem com essa questão nova. E aí você fala, cara, olha comigo, enxerga isso comigo, tal. Você também não gosta disso. A pessoa que assiste esse vídeo também fala, puta, que horror. Cara, e aí você fala, então vamos. Mas aí eu sei que tem herança cultural, dificulta, tal. Então, assim, eu concordo com você, Aponhoca. É, acho que nada vai justificar qualquer tipo de violência. Não, não, não estou falando violência. Estou falando quando a pessoa tem esse ímpeto de, porra, não sei o que e tal. Não, isso eu acho legal. Então, eu acho que é esse o contexto, né? Mas eu acho, eu até falo para os veganos, provavelmente tem veganos me assistindo, espero que sim. Que lembrem-se disso. O nosso maior papel é mostrar que as pessoas, quanto mais próxima de nós, a gente poder conversar, mostrar que é possível e tal. É mais fácil a pessoa começar a te ouvir. É mais fácil a pessoa falar, pô, porque não é uma questão, eu sempre digo isso, não é uma questão de eu guerrear com você, Aponhoca. Jamais. Não é com você. Por quê? Porque aqui entre nós, você é meu público-alvo, cara. Você é meu... Eu só vou conseguir aumentar o meu movimento se você falar, pô, Ricardo, está aí, legal o que o cara está falando. Faz sentido, pô. Bacana. E não eu ficar apontando o dedo e guerrear, porque aí você vai se defender, vira uma guerra e se distancia. Exatamente. Eu acho que... Então, acho que são essas questões, inclusive, que eu acho bem interessante. Mas eu peço para a galera entender que às vezes aquele vegano mais ansioso e tal, lembrem-se disso. O cara está sofrendo, o cara está tentando, de alguma forma, fazer com que... Pô, eu quero ajudar. Eu quero... Quer mudar o mundo. Talvez mudava o teu mundo, digamos assim. Talvez o mundo seja... Meio do... Mas ajudar as pessoas a pelo menos darem um passo em relação àquilo que vem crescendo. Quer queira ou quer não? Eu sempre pergunto isso. Eu perguntei a primeira vez. Tem números? Está crescendo o veganismo? Tem. Tem os dois números, né? Está crescendo o veganismo e está crescendo a exploração animal. É meio... É. Te falo o que é isso. É... Mas... Pô, o que é que... Você estava falando da questão de convencimento dos familiares e tal. Então, basicamente era isso. Acho que a questão era mais ou menos essa. Da pessoa realmente entender que o vegano que fica ansioso é por conta disso. E para o vegano que fica ansioso, que tem essa vontade... Simpito. Lembrar de quanto mais a gente atrair as pessoas, é melhor. Porque o diálogo funciona, geralmente, com mais efetividade. Números? Números é interessante. Alisson, vou perguntar o número. Como você me obrigou a pesquisar para caramba... Vamos lá. Vai lá. Eu tentei buscar o número. Eu tento buscar esse número. Nunca achei o número de ex-veganos. Ex-veganos. Ex-veganos, assim. Quanto... Eu tenho o número. Quantos por cento que decidem ser veganos voltam a consumir algum outro tipo de produto de origem animal? Tem uma pesquisa de... Acho que faz uma década fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, eu acho, e perto de 80% das pessoas não davam conta. É. 80% não segura a onda. É. Porque é difícil mesmo, né? É. Aquilo a gente até comentou, né? Para quem tem... E o que me mata mais é que quando o cara decide ser vegano, a primeira coisa que ele faz, textão no Facebook. É. Né? Ele vai lá, crueldade animal, tal cara, eu ia ligar agora, eu vou respeitar agora, não sei o que, eu vou lutar por isso, não sei o que. Quando ele volta, ele volta quietinho. É. Ele volta na manha. Eu tenho um grande amigo, beijo Marquinho pra você, que a gente fez o aniversário dele, eu fiz hambúrguer no aniversário dele, e na semana seguinte, ele virou vegano. Meu hambúrguer deve ser uma porcaria, né? Cara, o cara se converteu por causa do seu hambúrguer, falou, não vou comer mais essa merda. E parou, tal, e fez o textão no Facebook, não sei o que, tal. E aí entra, na mesma época, ele tinha acabado de mudar de agência de publicidade, tava numa agência mais hypada, tal, não sei o que. Fez todo sentido a mudança dele, por pressão social também. E aí, um dia eu tava fazendo um evento na Rua dos Pinheiros, servindo um sanduíche de porco defumado, e ele falou, vem um sanduíche pra mim, por favor. E eu tava com a cabeça baixa, fazendo o cara, olhei pra cima, e eu falei, você? Ele falou, é, cara, não aguentei, comecei a ficar fraco, tal, não sei o que. Eu falei, enquanto você não fizer um textão no Facebook falando que voltou, não vou te servir, não. Muito bom. Vai lá. É o de coerência. Mas sabe que isso tem um lado que é bom a gente questionar. Qual? Tem muita gente que fica frustrado de não ter conseguido. Então, muitas vezes, a pessoa não fala isso, tipo, não vai fazer, porque lá no fundo, ela queria ter dado conta, mas ela não conseguiu, e aí eu digo, assim, pra mim, ao longo desse tempo, nossa, eu ajudo muita gente que tem dificuldade, que pede ajuda e tal, no meu Instagram, e as pessoas têm dificuldade de lidar com a família, que aponta o dedo, porque assim, tem muita gente, a gente tava falando do vegano que aponta o dedo, mas cara, é fato, você fala que vai virar vegano, é, os pais não deixam, se você é menor, nem a pau, vai azedar nosso almoço, não vem com essa frescura, tal, então assim, a pressão é muito grande, pra onde você olha, você tem questão de tipo, a comida lá, tem, você vai num lugar e pede, ah, eu quero um vegano, tem esse aqui, só de presunto, aí você, pô, não, é vegano, tem esse aqui, vários, então vai esse aqui, essa bolinha de queijo, cara, é vegano, mas não pode, então assim, o cara começa a se sentir frustrado, e se ele não tá, se ele não cria um vínculo, mesmo que seja em mídias sociais, se ele não consegue sustentar isso, uma rede de apoio, é o que a gente falou, acho que aqui no começo, o que que acontece, a gente precisa se sentir apoiado, a gente precisa se sentir participando de algo, e aí o que acontece, não é porque o cara não queria, ou que ele não gostou, ou ele não teve esse apoio, ele se sentiu fraco, pra dar sequência, ou ele tava mal informado, isso pode acontecer, pessoas que se alimentam mal, a pessoa já se alimentava mal, comendo carne, aí tira a carne, fica comendo só batata frita, e macarrão, pô, claro, o cara, pô, tô me sentindo mal, ou aumentou o peso, a tendência é a gente emagrecer, mas existem pessoas que engordam, tal, ah é? é, então o que acontece, eu acho que nesse sentido, essa falta do testão, é mais esse sentimento de frustração, do que propriamente ele, tipo, vou ser justo e fazer o testão, entendeu? é aquela, aquela vergonha, né, você defendeu uma causa, e não conseguiu, então dá frustração, é aquela vergonha, de falar, puta, falhei, pô, é o Marquinhos, o Marquinhos, pô Marquinhos, tô te defendendo aqui, eu sei que foi difícil pra você, mas tenta, diminui pelo menos, vai lá, vai aos poucos também, também, dá pra ser isso? tem esse, esse estudo é antigo, e não fizeram outros, e tem muita gente que questiona, falam que é muito, mas é fato, eu conheço pessoas que voltaram atrás, mas, olha que interessante, a, a tendência de pessoas que tiram aos poucos, de não voltar atrás, é maior, que não é radical, da pessoa que para direto, só que quem para direto, é aquele que fala, pô, não dá mais, eu não, eu tipo, eu parei direto, eu tive a carne primeiro, aos 17 anos, eu tive uma, no final de semana seguinte, que eu tomei um pouco a mais, e aí meus amigos, falavam, cara, você virou vegetariano, você não come mais carne, e eu conto isso aqui com o maior prazer, porque eu acho muito legal, quem vira vegetariano, ou vegano, que saiba que de repente, você pode ter uma, no começo principalmente, cara, porque às vezes, por mais que você tente, eu conheço muita gente, que deu a recaída, e hoje, pô, puta cara que ajuda, pessoas a serem veganas, baita de um ativista, entendeu, positivo assim, mas que teve a sua, eu tive, mas você bebeu, bebi várias, e aí eu tinha 17 anos, fui para a balada, tal, bebi além da conta, e comia, e aí, não, comia um espetinho de frango, e aí comia, sim, e os meus amigos, ficou dividido, que eles falavam para mim, metade falava, para cara, você não está comendo mais isso, e os outros, não, come mesmo, puta frescura, e tal, e aí eles começaram, e aí, mas, eu tive recaída, e a recaída, não deve ser vista como, putz, eu não consigo, não, deve ser vista como um processo, de que cada um, tem talvez a sua dificuldade, mas que a dificuldade, não deve ser um aspecto, que traga, a sensação de derrota, mas eu vou aliviar a sua culpa agora, vai lá, vai lá, eu vou aliviar a sua culpa, porque é o seguinte, um frango hoje, né, entre sair do ovo, e ser abatido, ele está levando em média, de 38, 39 dias, um pé de alface, leva 45 dias, para ficar pronto, o frango é salada, fica tranquilo, não dá para considerar frango carne, porque é rápido, cresce mais rápido, que um pé de alface, então fica tranquilo, que você não comeu carne, 39 dias só, já estão caindo para 38, nossa, é, melhoramento genético, hiperalimentação, excesso de iluminação, de iluminidade, a programação genética de ave, faz o que? Enquanto houver luz, coma, quando estiver escuro, durma, essa é a programação biológica, de qualquer ave, exceto algumas, de hábito noturno, mas raríssimas, o que os caras fazem na granja? Além do dia inteiro de luz, já deixa a luz acesa há mais tempo, 18 horas, já está chegando a 20, deixa a luz acesa, enquanto tiver luz, o frango vai comer, e tem comida disponível para cacete, tem muita comida, aquela história, tem hormônio no frango, primeiro que é proibido por lei, não tem hormônio no frango, vamos acabar com essa besteira que se fala, aliás, é proibido hormônio em qualquer criação animal, no Brasil, é proibido, nos Estados Unidos é liberado, é porque a gente escuta isso, é uma balela mentira, vou vender frango sem hormônio, é óbvio que você tem que vender frango sem hormônio, é lei, você não pode botar hormônio, e outra, uma gota de hormônio é mais caro que o frango inteiro, inviabiliza qualquer tipo de lucratividade na produção, se a gente pensar pelo lado econômico, então, não existe hormônio no frango, é uma balela, tá, mas também não existe sabor, eu sou, eu sou bem contra o frango também, mas na verdade é pra ser a minha piada, né, eu até brinco que no, no churrasco americano, a gente dá fumaça, usa tempero, pra dar sabor, tudo, então o frango que não tem nem sabor, nem textura de nada, dentro do churrasco americano, ele ganha um protagonismo muito legal, mas, então, essa história do frango é, 20 horas de luz, ração pra cacete, e tem um pouco de antibiótico, porque o frango, né, o frango é uma espécie que não é natural mais, né, ele já é um processo de melhoramento genético constante, não é uma espécie que veio da natureza, ele foi melhorado, e aí usa antibiótico, porque ele tem uma suscetibilidade muito grande a doenças, né, gripe aviária, essas coisas e tal, então, se usa um pouco de antibiótico ali, e já tem os frangos verdes sem antibiótico, frango verde, tem outro frango, frango orgânico, que no fim é tudo frango, né, então deixa pra lá, no fim é tudo frango. Deixa eu comentar algo que, isso é algo bem importante a gente pautar aqui, né, que eu acho que existem alguns termos que fazem a gente ter uma visão mais romantizada, cara, melhoramento genético é uma das palavras mais terríveis que tem, porque é pioramento. Por quê? Porque a espécie é destruída. É melhoramento genético pra gente. Pra gente ir lá e explorar, lembra que eu falo de exploração, de crueldade, cara, eu conheço pessoas que resgataram frangos dessas granjas, passa dois meses, esses frangos não conseguem ficar em pé, de tanto que cresce aqui o peito deles, eles tem problema respiratório, tipo, é um mutante incrível. Fake net! Cara, é horroroso, é horroroso isso. E olha, e quando a gente ouve um melhoramento genético, dá uma sensação de que, olha como o ser humano, né, se desenvolve, como é bom, cara, lembre-se disso, é pioramento genético. Nesse eu vou discordar, porque... Não, não, claro, deixa eu só completar isso, e a gente entrando em números, hoje no Brasil, só no Brasil, são 200 frangos abatidos por segundo, por segundo, tipo, é uma máquina... Olha que produtividade. produtividade enorme quando a gente olha o animal como um produto, né, e aí retira dele toda a questão individual, toda a questão que a ciência já mostrou, que ele tem sentimentos, que ele luta por sua vida, que ele é senciente, então a gente... E é ruim, porque quanto mais o número de animais, menos a gente individualiza. Existem pesquisas que mostram, né, quando, por exemplo, há uma catástrofe, mesmo humana, e você mostra que tem milhões de pessoas passando fome, tem menos gente que dó, do que quando você conta a história de uma pessoa, naquela catástrofe, sofrendo, porque você individualiza, você vê os olhos, você vê que aquele ser é individual. Ah, o Spielberg fez isso na lista de Schindler, né, quando ele usa... E esse processo... A única imagem colorida é aquela, menininha de vestido vermelho, que aparece, você simbiliza com aquilo, o resto você passa a beber batido. E esse processo é um processo de romantizar algo que, lá no fundo, todos nós, se olhássemos, fôssemos ver o que acontece, você pegar um animal, que você não deixa ele dormir, como você disse, vai ficar com luz acesa e direto, gera estresse, né, você põe ele pra comer o tempo inteiro, que inicialmente parece legal, mas isso vai ser prejudicial pra ele, porque ele vai crescer além do que o corpo dele poderia suportar. você tem um processo de depois, de coleta desses animais, que você empilha todos numa cesta, colocam num transporte, levam por quilômetros esses animais, muitas vezes de asas quebradas, depois você pendura eles, passam assim, em série, é só olhar como é. Ah, por que você tem que contar essas coisas pra gente também? Não, é porque assim, é porque, às vezes, como eu falei, a gente romantiza algo, que se a maioria das pessoas olhassem, os terráqueos, né, tem esse... Tem esse vídeo. Tem tudo nesse filme. Quando a gente olha isso, pelo menos a gente tem uma nova visão. Se eu vou escolher continuar a consumir aquilo, cara, é uma questão pessoal e tudo mais. Mas se a gente não tiver essa noção e a gente utilizar desse, digamos assim, dessa nuvem, né, que fica de que, ah, é tudo certo, é tudo bonitinho e tal, a gente acaba não tendo a real situação pra fazer escolhas de acordo com valores que eu acho que todo mundo tem lá no íntimo, né? Então, acho que eu queria pegar, principalmente esse termo de melhoramento genético, pra gente pôr pela perspectiva do animal, que é um pioramento, né? É, eu acho que assim, aí entra de que lado a gente tá olhando a história, né? Daqui é seis, daí é nove, né? E os dois estão certos. Mas eu acho que assim, a questão do melhoramento genético é realmente pra produtividade. A gente tem hoje oito bilhões de pessoas no planeta que precisam se alimentar, né? E a gente sabe que uma dieta meramente vegetal, em 90% dos casos, ou mais, precisa ser suplementada. Você vai precisar suplementar. Olha lá, Panhão, nós vamos ter debate. É, mas é isso aí, sério. Nós vamos ter debate. Nós queremos debate. Precisa suplementar. Precisa suplementar, né? Segue, segue. Tem coisas que você não vai encontrar de jeito nenhum no reino vegetal, ou se encontrar, ele tem baixa qualidade, baixa absorção, ou precisa ser consumida numa quantidade absurda. Então, assim, você precisa... Ômega 3, por exemplo, pra mim é um grande exemplo, né? Você comendo 4 gramas de óleo de peixe, você tem a quantidade necessária de ômega 3 pro seu consumo. Pra tirar da linhaça a mesma quantidade, você precisa comer 40 gramas de linhaça. ou uma colher de óleo de linhaça. Igual o óleo de peixe. Então, só que não precisa de mais, precisa de 4, 10 vezes mais, mesmo do óleo, porque a quantidade de linhaça que você vai precisar pra fazer o óleo é muito maior. Então... Ah, você diz na quantidade de linhaça? Na quantidade de linhaça. E isso, economicamente, também faz diferença, né? A alimentação vegana, hoje, é uma alimentação mais cara. Mas veja que interessante, você mesmo disse que o que acontece com os frangos pra eles crescerem bastante? Ração. Comem pra caramba, né? Então, a cada 3 calorias, em média, que o frango consome, ele só devolve uma. Se a gente pegasse todos esses... Essa ração, todos esses grãos, ou mesmo, não nos acedesse, se a gente plantasse outro tipo de cultura mais diversificada, mas vamos só pegar o que eles comem, que geralmente é milho, soja, que o ser humano também pode consumir. Então, a cada 3 calorias que eles consomem, eles devolvem só um. Se a gente pensar em alimentação, olhando um mundo inteiro onde quase 1 bilhão de pessoas não tem acesso à alimentação, e quando a gente pensa em carne, menos de 30% da população tem acesso real à carne, boa parte é só o resto, só complementa, porque a alimentação não é da carne, a gente vê que a gente tem um prejuízo enorme falando em alimentação. Pior, pior, hoje os estudos, mostram aí entrando em números, que se a gente reunisse todas as áreas de produção de produtos de origem animal em uma área só, então a gente pega produção de boi, de porcos, de galinha, de tudo, a gente teria uma África inteira para um setor só. Um continente? Um continente africano inteiro. E aí você fala, pô, é muito, mas não para aí. Uma Europa inteira é plantada para alimentar esses animais, como o Panhoca mesmo falou. Se a gente tiver, olha como é interessante, aqui no Brasil, por exemplo, que é uma potência, e as pessoas falam assim, a gente, é soja para tudo quanto é lado, é milho para tudo quanto é lado, é açúcar. aqui no Brasil, aqui no Brasil, 22% da nossa área, do território brasileiro, isso dados do presidente da Embrapa, numa palestra que está no YouTube, falando sobre produtividade em 2021, ou 2020. 22% é produção de produtos de origem animal, é pecuária, 8% é agricultura, e desses 8%, a gente tem boa parte, os commodities, que são soja e milho, que viram ração para animais, ou seja, esse é um dos modelos mais ineficientes, que a gente tem de produção de alimento, porque a gente está alimentando em torno de 80 bilhões de animais, sem contar os peixes, 80 bilhões de animais por ano, para alimentar 8 bilhões, sendo que boa parte nem tem acesso à carne. Então, os números assim, falando em eficiência, em alimentar pessoas, alimentar o mundo, a gente está criando um modelo, a gente está desenvolvendo um modelo, que é exatamente o inverso daquilo que a gente tem como visão, que é eficiência, que é uso inteligente diária, uso inteligente de energia, e tudo isso que está envolvido, sabe? Eu acho que os números são grandiosos, mas se a gente pensar que nos últimos 10 anos, a produção de carne bovina no Brasil cresceu 10%, e diminuiu em 10% a área utilizada, o 10-10-10, cara, em 10 anos a gente fez isso, ou seja, a eficiência também vem melhorando bastante, vem aumentando e aumentando muito, por quê? Por questão de custo, por questão ecológica, por uma série de outras questões. Então, você tem uma eficiência maior hoje dentro da indústria de carne, eu não gosto nem de chamar de proteína, porque assim, carne é uma coisa, proteína é outra, proteína faz parte da carne. Tem proteína na carne, tem proteína nos vegetais, exatamente, chamar a carne de proteína acho uma presunção muito grande, e assim, é querer ser muito, assim, mas é carne, carne é carne, e outra coisa que é interessante, se a gente ver o modelo que foi desenvolvido, então a gente veio lá da pré-história, tudo bonitinho, conseguia caçar, ou conseguia achar um bicho morto de vez em quando, e tinha que se deslocar, a gente tinha que se deslocar para ir atrás de comida, e ir atrás de sobrevivência. Os primeiros companheiros foram os animais, principalmente os caprinos, se você olhar na Bíblia, o bode está lá, em toda a história, o bode está lá próximo, porque é um animal super resistente, e que no momento de perrengue, virava comida, dava leite, as cabras davam leite, e então, quando a gente conseguiu domesticar os animais, manter eles por perto, e conseguiu plantar para comer e para alimentar os animais, a gente começou a virar uma civilização, a gente começou a ter a noção de tribos, de espaços, até chegar nas aldeias, e depois nas cidades, nos países, no que a gente consegue hoje entender como nações e como fronteiras. Então, quando você olha isso, e o que a gente conseguiu fazer com os animais, eu acho que é uma tremenda evolução do ponto de vista de superioridade de espécie. Aí pode entrar o especismo, tal, beleza, mas assim, eu me sinto realmente uma espécie superior por conseguir dominar os animais a ponto de poder me alimentar deles sem correr risco, que antigamente você corria risco. A evolução fez que a gente conseguisse fazer isso sem correr nenhum tipo de risco. Hoje eu consigo me alimentar de um animal que pesa 800 quilos, que em qualquer situação normal me mataria, e eu consigo que esse animal se transforme num delicioso pedaço de carne que vai ser usado geralmente pra alimentação e pra nutrição. Eu acho que a parte nutricional na dieta vegana, na dieta vegetariana, ela sempre vai ser mais fraca, ela sempre vai precisar... Você toma suplemento, você toma. Esse é um ponto polêmico, né? Vamos lá, eu vou pegar, você falou vários pontos, eu vou tentar lembrar um por um. Vou tentar lembrar um por um. Dá pra ser o cara de alta performance no esporte, por exemplo, vegano. Vamos falar, Lewis Hamilton. Eu já sei, eu já sei, mas... Lewis Hamilton, o Djokovic, os dois maiores nomes do tênis, que é a Serena Williams e o Djokovic. São veganos. Então vamos lá. Mas vamos lá. Primeiro, sobre produtividade. Foi o primeiro lá que você falou do boi. Sabe quantos quilos, em média, o Brasil produz em um ano por hectare de carne bovina? Em média? Não faço ideia. Em torno de 65 quilos. É a média brasileira. 65 quilos. Você pega um hectare, põe um ano o animal lá e usa um ano aquele espaço. Você consegue produzir... Isso que são números oficiais de instituições da agropecuária, não é de vegano. Tá lá. Inclusive a SVB, a entidade que eu participo, tem vários estudos demonstrando e a gente, assim, recolhe exatamente de Embrapa, de mapa e assim por diante. Então, 65. Sabe quanto no mesmo espaço um hectare em um ano de feijão que a gente produz que tem proteína? Tem ideia? Não. 65 quilos contra uma tonelada. Cara, se a gente for pensar em eficiência de uso de terra e falando em civilização, a característica de civilização é exatamente se desenvolver, avaliar a realidade. foi isso que fizeram lá atrás. Avaliaram a realidade, encontraram novas formas e se desenvolveram. Mas isso não parou. A gente continua avaliando. A gente continua fazendo cálculos, olhando para a nossa realidade e vendo o que pode ser mais eficiente. Com outro detalhe, além de ser mais eficiente, eu nunca vou esquecer isso, gente. Também atendendo uma postura de respeito aos animais, que não tem a ver, não tem... Gente, esqueçam isso de que a gente está querendo colocar o que o animal está no... Não é a ideia de comparar os outros animais com os seres humanos. É mostrar que nós podemos ter uma postura de respeito a eles. Não é ficar comparando se é melhor ou pior. Isso está fora de contexto, entende? Outra coisa, quando a gente fala em desenvolvimento, teve um outro fator que você não citou. Você falou de produzir a carne lá atrás, começar a reunir os animais, começar a produzir os vegetais e o que mais? Explorar seres humanos de forma, muitas vezes, na escravidão. Muitas vezes. Fez muito parte da história humana. E isso faz sentido para a gente? Ah, como lá atrás a gente utilizou, né? Então, invadia determinados espaços, e eu não estou falando aqui no Brasil, né? Estou falando no mundo inteiro. Você invadia determinados espaços e fazia daquele outro povo normalmente... Escravizava. Normalmente escravizava. Não é que todos eram, mas era muito comum. Era muito comum. E hoje a gente aceita isso? Não. Porque lá atrás faziam? Não. A gente questiona. E eu posso citar inúmeros outros pontos que lá no passado a gente se desenvolveu e fez a gente chegar até aqui. Mas que eu reforço, herança cultural é algo que a gente recebe, analisa o nosso contexto, olha pra frente e fala faz sentido? Cara, hoje, do jeito que a gente está, o nível de consciência que a gente pode, o nível de entendimento, será que faz sentido a gente continuar com aquilo ou não? Então, assim, quando a gente avalia lá atrás, é importante pra gente entender o que aconteceu. Mas ele não é algo que deve ser fixo e não questionável. Então, o fato de que realmente o ser humano lá atrás consumiu carne, que começou a reunir os animais, fez parte, é fato. É fato. Assim como é fato que hoje a gente olha lá pra trás e questiona uma série de coisas que aconteceram e que a gente fala, cara, daqui pra frente vamos fazer diferente? A gente pode fazer de outra forma? Sem julgar lá atrás. Mas é dizer... Pergunta polêmica. Manda. Você mata pernilongo? Não mata. Não é possível, cara. Não mata. Barata. Não mata? Tiro. Deixa a barata lá. Não, eu tiro. Tiro de casa. Eu sempre falo isso, cara. Penilongo, você não mata. Não mata. Eu vou com a raquetinha elétrica e eu sinto até um prazer. Olha, mas isso... Não dá prazer? Não dá prazer. Ó, isso, por favor. Não. Quem tá vendo aí... É uma coisa sua. Se você fala assim, putz, eu não consigo... A penilongo, eu não vou ficar debatendo. Aqui nessa região aqui, nossa, amor. Eu acho chato. Pra dormir, é. Eu falo, puta que... Também tenho meus aumentos... Caramba, tal. Mas, assim, eu não consigo, entendeu? Entendi. Então é só... Aí você falou de... De alta performance. Suplementação. Não, vamos falar. O vegano tem que suplementar. Ah, isso. Então tem que suplementar. Eu suplemento B12. Pra quê? Por quê? Bom, o que acontece com B12? Tem o lance do ferro também ou não? Não, ferro não, né? Não? O nível de... Tem no feijão. É, o nível de anemia por ferro, os estudos mostram que é muito parecido. É? Então, assim, tem veganos que tem problema, mas tem não veganos. Você deve conhecer gente que tem anemia. Eu mesmo. Essa medalha que eu trouxe... Teve anemia, Lenis? Eu tive mais na infância. E por quê? Eu acho que foi... Eu tive uma doença, e aí desenvolvi anemia depois que eu tive catapora. Ah, aí. Eu tive anemia quando eu comia carne. É mesmo? Nessa época que eu ganhei esse... E qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Então, a lógica é... Eu não devia estar consumindo a quantidade de ferro que eu devia, ou o meu corpo estava com algum tipo de dificuldade de absorção. Entendi. Porque aí tem uma série de questões. Mas os estudos mostram isso. Inclusive, a gente tem muitos guias e materiais no nosso... Eu vou sempre falar isso, Vilela, e você desculpa se eu estiver falando muito, mas na SVB tem muito material gratuito. Então, galera, desce lá, uma instituição sem fins lucrativos. Dúvida, vai lá. Vai lá, cara. Tem tudo sobre nutrição, sobre impacto ambiental, para criança, para atleta. A gente vai lançar um para atleta agora. Tem uma série de coisas. E eu suplemento o B12, porque a B12 é de origem bacteriana. Então, a B12 a gente encontra no ambiente bacteriano, digamos assim. Então, a bactéria vai lá e desenvolve, a gente consome e acaba absorvendo a B12. O que acontece? É mais fácil você encontrar a B12 na carne, por conta dessa questão bacteriana, do que hoje a gente tem nos nossos solos, porque o nosso solo hoje está cada vez mais pobre. Existem inúmeros estudos, independente de ser vegano ou não, que existe uma preocupação muito grande em relação ao nosso solo, pelo uso exacerbado, pela forma direta de agrotóxicos, higienizar, a gente higieniza e tal. Então, o acesso que a gente tinha a B12 foi reduzido nos vegetais. Tanto é que os animais, eu acho interessante isso, e não é polêmico, mas é algo para a galera anotar aí. Os animais hoje recebem suplemento de B12. Então, assim, a pessoa que come carne, fala, eu não preciso suplementar. Fala, meu amigo, a ração que o frango comeu, a ração que o porco comeu, eles enriqueceram. Por quê? Porque eles também estão com dificuldade de absorver essa B12 por conta do nosso solo. Para você ter uma ideia, em 2021, se eu não me engano, foram mais de 900 toneladas de suplementação de B12 nas rações de animais, só aqui no Brasil. Ou seja, eu suplemento B12. Aí tem gente que fala assim para mim, ah, você suplementa. Eu falo, a tua carne está suplementada, cara. Você só está terceirizando. Por quê? Porque a B12, sim, é uma vitamina que hoje os cálculos são de... Os cálculos não, né? As pesquisas mostram que em torno de 40% da população tem níveis baixos de B12. 40%. Pô, nós não temos 40% da população de veganos. Então, assim, os veganos têm mais propensão? Tem. Mas é algo que todo mundo deve acompanhar, exatamente por conta de ser uma vitamina que tem uma dificuldade de absorção a ponto dos próprios animais não serem hoje uma fonte segura e, por isso, nas rações, eles suplementam B12. Então, assim, de forma geral, de forma geral, a Academia Americana de Nutrição e Dietética, uma das maiores instituições do mundo de nutrição, onde boa parte dos guias nutricionais, dos ministérios da saúde, dos países afora, do mundo afora, seguem como um dos parâmetros. Tem lá, há mais de duas décadas, que a alimentação à base de vegetais pode ser saudável e trazer benefícios para todas as pessoas, independente da idade. Desde a gestação até o senhor. A questão é, claro, como toda alimentação, você precisa saber montar seu prato, porque tem um monte de gente que come carne, é direto, isso acontece comigo. Ah, mas você suplementa B12, né, e o cara lá está com remedinho de pressão alta, remedinho de diabetes e tal, e você vê que, de forma geral, os veganos têm muito menos incidência desse tipo de doença do que as pessoas que consomem carne. Isso são os estudos que mostram. Os estudos mostram que as pessoas que deixam de consumir produtos de origem animal têm menos risco de desenvolver as principais causas de morte no mundo hoje, que são os problemas cardiovasculares, então infarto, AVC, e os diversos tipos de câncer. Então, assim, a gente tem um monte de benefício. Ah, talvez você tenha que suplementar uma coisa ali. Cara, isso é ciência, é a gente melhorar, é a gente pegar o que a gente já tem de bom de conhecimento e, pô, vamos melhorar aqui. Por que não suplementar algo para ficar? E isso é muito individual de cada pessoa. Eu conheço um vegano que nunca suplementou B12, apesar de eu sempre indicar para acompanhar, aliás, todo mundo. Então, é muito, assim, é muito mito essa ideia de que o vegano tem que ficar suplementando e tal, porque tem muita gente que precisaria também suplementar e tem muita gente que não suplementa, mas toma um monte de remédio que o vegano talvez não precisaria tomar. É, eu acho que no fundo de tudo aí o que a gente tem que buscar sempre é equilíbrio, né? É legal que eu falo o debate carnívoro-vegano, mas assim, eu como vegetais, né? Eu também. É bom, né? Aliás, pô. Adoro aquela salada do Oliver Garden lá. Um prato de arroz... Pode, fica à vontade, cara. Vai experimentar, Vilão? Fica à vontade. Vai fundo. Eu vou também. Um prato de arroz, feijão, bife e salada é fantástico, né? É fantástico. É uma combinação perfeita. É a combinação perfeita. E daqui a pouco vão estar os fortão aí, né? É, tem o pessoal da Maromba. Os bodybuilders aí. Hã? É isso, será? Deve ser, né? Não, esse é Vassabi. Olha isso daqui, ó. Não, esse aqui é... Vassabi. Aqui, ó. Tá aí? Ah! Tá aí, bem no saquinho. Então, eu acho que o equilíbrio é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Você ter... Consumir as fontes de fibras, de proteína, de carboidrato, de tudo, eu acho que isso passa... Com o tamanho da minha barriga, eu não posso falar muito de equilíbrio, porque, né? Fica incoerente. Mas, eu acho que a busca pelo equilíbrio, ela é mais sensata e ela é mais tranquila de você não desenvolver as doenças e não desenvolver nenhum tipo de deficiência ou de carência a ponto de ter que suplementar, né? Você pensa nos antigos, a minha avó, por exemplo. Minha avó viveu até os 96 anos. Cara, e íntegra, íntegra, né? Ela começou a ter problema muscular com 96 anos, mas assim, coração inteiro, pulmão inteiro, tudo inteiro. É um caso isolado, específico, mas a minha avó teve aquela alimentação tradicional brasileira do interior. Arroz, feijão, um bife pra cada um, né? E aí é legal que realmente faça 65 quilos de carne por hectare e uma tonelada de feijão, porque no prato você põe mais feijão do que carne mesmo, né? Você põe mais arroz e feijão do que carne. E acho que esse equilíbrio é legal. Eu acho que é um ponto interessante. E a outra coisa também que a gente não pode esquecer nunca também é a questão do prazer. Eu não me permito hoje, se eu não tiver nenhum problema de saúde, nenhum problema que me obrigue a comer uma coisa que eu não tenho o mínimo de prazer. A me sacrificar. Eu acho que isso é uma questão... Pra mim, isso é o que mais pega. É uma involução. É não conseguir ter prazer só comendo... Cara, comer é uma atividade muito prazerosa. E principalmente quando você está dividindo. Quando você está sozinho em casa... Tanto faz. Você come qualquer coisa e tal. Mas a partir do momento que tem mais uma pessoa com você, o prazer se torna muito... E aí é individual de novo, né? Assim, o prazer que eu tenho comendo um belo pedaço de carne supera o meu... Vamos dizer assim, o meu receio de que algum animal venha a sofrer, né? Hoje, por exemplo, tenho um amigão, Roberto Barcelos, o cara que mais entende de carne de qualidade no Brasil hoje. E ele mostra pra gente, por vários estudos também, a melhoria da produtividade de carne e principalmente a questão do hábito de comer carne. Hoje, sendo churrasqueiro, eu consumo menos carne do que eu consumia quando eu não era churrasqueiro. É mesmo? Por quê? Existem níveis de qualidade na carne, principalmente na carne brasileira. Você tem carne de péssima qualidade, que você vai achar naquele açougue vagabundo, do cara que comprou um boi vagabundo no sítio, matou de qualquer jeito. É uma carne dura, sem gosto, com gosto ruim, maltratada. Quando você começa a comer carne boa, você não quer mais comer aquela carne. Eu hoje vou em alguns churrascos, viajando pelo interior, tá, vou churrasquinho lá em casa e tal. Eu já dou aquela olhada na carne e falo assim, hoje é dia de frango e linguiça. Porque aquela carne eu já não vou comer mais. Entendi. Porque aquela carne já é fruto de um animal que não foi bem tratado. E eu sou contra também. Eu sou contra o maltrato do animal porque é animal que sofre da carne dura, da carne ruim. Então, você começa a comer e obviamente que essa carne melhor custa mais caro. Então... Eu queria te fazer uma pergunta nisso que você falou. Quando você diz assim, eu não quero uma carne que tenha sofrido porque a carne melhor é de um animal que não sofre. Dá pra questionar isso, mas pegando essa tua fala, se a carne fosse melhor com sofrimento animal, você seria a favor? Tipo assim, ó, a carne fica melhor, mas tem que fazer o animal sofrer. Como é que você lidaria com isso? Cara, eu vou te responder com um ingrediente que eu amo. Fográ. Fográ. E explica por que você diz isso. O foográ é fruto de uma hiperalimentação de um ganso, né? Uma coisa que beira realmente a crueldade. Só que aí eu entro na questão da espécie. Mas é bom? Eu amo o foográ. Acho incrível. Acho que eu nunca comi. É incrível. É incrível. Não. Você soca o milho num ganso até ele explodir. Você tem um cano de ferro e o ganso não vai querer consumir tanta comida. Então eles enfiam lá no estômago deles esse... Pô, eu tô comendo e falando de boca ceia. Não, não. É direto. Eles jogam um tubo direto. Pra quê? Pra hipertrofiar esse fígado. Chega a crescer 12 vezes o fígado dele. É uma iguaria. Custa caro pra cacete, né? Não é negócio de comer tudo de tal. Não chega a ser crueldade. É uma puta crueldade. É crueldade. É crueldade. Mas assim... Mas eu me permito. Eu me permito porque assim... Tem um prazer envolvido naquilo e tem uma... Uma história envolvida naquilo que me faz superar isso. Sim. Posso continuar. Porque a qualidade vale a pena. Aí que tá, né? Até que ponto o sofrimento do animal vale a pena? Até... Pra chegar num produto numa iguaria, vale. Pra comer carne ruim, não vale. Vamos lá. Você acha que o fato de você aceitar isso tem a ver? Porque onde você olha, todo mundo acaba consumindo animais? Eu digo assim, se você estivesse numa sociedade onde a maioria das pessoas... Cara, isso não pode. Não dá. Onde você fosse comer, não tinha. Você não achava com frequência. Você ia reunir as pessoas, você não ia se reunir com carne na mesa. Você ia reunir com outros produtos que as pessoas acostumaram e foram enriquecendo essa cultura de uma nova visão e tal. Você acha que ficaria mais difícil? Porque me parece que isso, assim, quando você fala de crueldade, eu tenho certeza que você não gosta da ideia de crueldade. Não, não gosto. Eu tenho certeza. Não gosto. Com certeza, não. No fundo, ninguém gosta. A questão é que quando eu olho pro meu lado e vejo socialmente aceito. Todo mundo... Cara, todo mundo faz isso. Pô, eu vou me dar esse prazer e liberar isso. Fingir que não vi direito ali. Encontrar em algum lugar dentro de mim algo que me sustente pra consumir aquilo. Por quê? Porque ninguém vai olhar pra mim e achar que tô errado. Ninguém vai questionar. E nem é questão da palavra certo ou errado. Mas você não acha que esse contexto não ajuda você a diminuir a questão do quanto vale a crueldade pra você. Você fala, pô, não é legal isso. E valorizar mais o teu prazer, porque todo mundo valoriza o prazer. É legal valorizar o prazer. Então, eu também vou valorizar e ferre-se a crueldade de uma forma bem genérica de... Cara, eu assim... Eu sei que talvez você nem tenha resposta. Eu tô mais... É, não, não. Eu acho que é bom... É aqueles questionamentos que me vêm porque... É bom a gente entrar no... Porque lá no fundo eu acho que as pessoas não querem, cara. Não, e as pessoas não querem mesmo. Quando você corta um alface você não escuta ele gritando? Eu vi uma vez. Ó, porra, velho. Não! Não! Ah, vou fazer... Pô, aliás... Quando você vai cortar o alface e tem uma lagarta ali no meio. O que você faz? Ah, e aí? Eu tiro. Eu tiro ela. Goiaba com bicho. Você já comeu o bicho de goiaba sem querer? Eu já comei. Todo mundo já. Aquela branquinha, né, dentro. Mas essa é uma questão, né? O veganismo... A gente sabe que a gente tem interação e que, pô... Eu tô dirigindo o carro às vezes eu atropelo borboleta, tal. Eu não gostaria. Antigamente tinha muito mais, né? Pô, é. Então, assim... O que a gente pode evitar a gente vai evitar. Mas a gente sabe que a gente tem interação e, de repente, em algumas situações... Por exemplo, de mosquito. A gente fala pra mim... Pô, mas e o Aedes aegypti, né? Então, eu falo... Não, peraí. A gente tá falando numa questão que pode trazer pra mim... Uma doença. Uma doença. Então, eu entendo de, de repente, você evitar. Agora, nesse sentido... Tipo, eu escolher algo de... Ah, a crueldade mesmo só pelo meu prazer e não pela... Pelo contexto de eu me defender também. Porque tem gente que fala isso. Ah, eu queria ver você na selva. Falo, cara... Você não vai me ver na selva. Não sei o que aconteça. Eu não estou na selva. Como é que você vai querer dizer pra mim como eu devo reagir estando na selva se eu estiver lá um dia e tal... Ou no avião em Andes. De repente, você tá nos Andes. E aí? Você que morre, eu vou comer uma lasca tua. Não é? Não sei. Vai pegar na bunda, com certeza. Era onde eles pegavam, né? Sério? Era bunda e coxa. Porque era... É onde tem mais carne. Na picanha aqui, né, bolo? Na picanha. Você imagina, cara? Estamos falando aí de os caras consumindo irmão. É. Cara, então não dá. Então, assim, não é esse o contexto, né? É, eu acho que, assim, a questão é sempre muito pessoal, né, dessa medida. Por exemplo, o foie gras é condenado por muita gente. Eu conheço um monte de churrasqueiro, de carnívoro e tal que não come foie gras por conta disso, né? Eu... A mim não incomoda. Você quer ver uma outra coisa sensacional? Você tomou vacina contra a Covid. Sim. Óbvio, né? Sim. Então, e ela... Pela agilidade que precisava, ela foi testada em animais. Sim. Né? Então... E teste em animal é cruel do mesmo jeito. Péssimo, horroroso. Então, ou seja, o nível de crueldade vai variar de pessoa a pessoa e da necessidade de cada um, né? Eu talvez esteja num nível menos avançado que o seu de achar que um pouco de crueldade vale pelo meu prazer. Você já não. Você vai... A crueldade vai... Na hora que, assim... Que é inevitável. Né? E é por isso que eu respeito muito o Djokovic. Porque ele é vegano e ele não tomou da vacina. Mas ele não tomou a vacina não por causa da... Da crueldade. Da crueldade. Não é disso, né? Ele também não. É porque ele não confia em vacina. Ah, tá. São coisas diferentes. Porque tem não vegano que também não tomou a vacina. Tem, eu conheço. Não confia um monte. Um monte. Que a vacina não entra. O teste em animal, sim. E aí entra naquela questão que eu falei. O vegano tem consciência de que a gente está num contexto em que, em alguns momentos, você está exposto a esse modelo porque é o que a gente herdou. É o que eu falei. A gente herdou um modelo de sociedade onde alguns pontos são ligados à exploração mesmo. São. Agora, eu escrevi um livro contra. Por quê? O que eu digo sobre teste em animal? Cara, a gente gasta bilhões e bilhões de dólares investindo em modelos usando animais. Que é terrível. É horroroso. Você vê o que acontece com os animais. É uma das coisas mais tristes que tem, que é um drama nosso, um problema nosso, a gente transferir para o animal, ver o que acontece com ele até o fim, mantê-los em laboratórios, mantê-los de forma terrível. Então, as pessoas falam, não, mas não cuidam, gente, não tem isso, porque o que eles querem é exatamente ver o quanto que aquilo vai agir de forma negativa no animal. Então, é esse o contexto da vida desse animal. E aí, para receber o benefício, para resolver um problema nosso. Então, o que eu digo? Claro que a gente não tem modelos sem animais. Por quê? Porque o grosso da pesquisa vai para onde? Vai para o modelo que usa animal. eu conheço o pesquisador vegano que luta para conseguir investimento, para desenvolver novos modelos e não consegue. Consegue uma ninharia. E aí fica... Talvez seja muito mais caro hoje do que... Eu acho que assim... Eu imagino que sim, porque já é um modelo criado, mas assim, a gente não podia perder oportunidade de falar, cara, vamos mudar, vamos criar uma ciência mais moderna, com um conceito mais moderno, onde a gente beneficia não só o ser humano, onde a gente tenha uma construção onde os animais também são respeitados e a gente desenvolva a ciência. Ou seja, não é contra a ciência, mas é a gente desenvolver um novo modelo com esse novo conceito, entende? É, eu acho que assim, tem um milhão de nuances aí no meio, por exemplo, você foi passear com seu filho e ele tomou uma picada de cobra. Você não vai deixar ele tomar... Não, entendo. Porque foi de uma cobra que é guardada, explorada, socada todo dia. Então assim, eu acho que existem os limites e eu concordo por exemplo, cosmético, não testar nenhum. Pô, testar cosmético em animal, também não acho legal. Também não acho legal por quê? Porque é vaidade, não é uma questão meramente necessária, né? Agora, testar remédios, testar medicamentos, testar coisas que vão salvar vidas ou que vão curar doenças que são incuráveis, pra mim é válido. Pera cá, essa vaidade do cosmético não é parecida do prazer que você tem com a comida? Porque a pessoa tem o prazer de estar com o cosmético que ela gosta mais. É parecida, é parecida. eu acho que é bem dentro dessa nuance. É bem parecida, concordo com você, mas se eu tiver que escolher entre o prazer de comer e o cosmético, eu vou pro prazer de comer e o do cosmético eu deixo pra lá. Então é aquele nível pessoal de cada um de entender até onde você suporta ver aquilo que uns chamam de sofrimento, outros chamam de superioridade, outros chamam, cada um vai dar um nome pra isso, né? Então acho que esse é o ponto principal de entender a individualidade de cada um nas suas decisões, nas suas escolhas. E aí é que é onde os radicais se perdem, né? Porque eles não entendem a individualidade, eles entendem o bloco, todo mundo tem que parar de comer carne. Cara, se todo mundo parar de comer carne, deu. A gente tá perdido. Por que banhoca? Porque até você conseguir suplementar tudo isso, manter o nível de absorção de proteína, de formação de músculo, de atividade cerebral, pô, creatina, creatina... Amanhã, se todo mundo vira vegano, dá? Não dá. Primeiro que isso não... Produção. É, não, não falo. É uma utopia, sim. Não é assim, não. Simplesmente, você teria um novo hábito sendo desenvolvido à base do que eu como. Arroz, feijão, legumes, verduras, fruta. Não tem nada de extraordinário. Você viu o meu almoço hoje, foi isso. Arroz, feijão... Só pra explicar, o pessoal tá achando que você tá comendo peixe aí. Explica pro pessoal. Pô, eu não falei que era vegano? É, mas tem gente que fala, Ah, o cara é vegano e tá comendo comendo salmão aí. Sushi vegano. Aliás, ó, tanto... Pô, quero vocês não experimentarem. Vocês estão com preconceito. Preconceito. passando aqui. Ô, Lênin, quer experimentar? Você vê o preconceito? Eu que... Vem cá, vem lá. Ah, galera, ó. Explica o que que tem aqui. Vai lá. Não, eu... Boa, tem... Vamos lá. Pega um aí, Lênin. Vamos pegar aqui, ó. Sem preconceito. Pô, a galera achou isso que eu tava comendo peixe. É, a galera falando ali. Pô, galera. Hipócrita os caras falando. Hipócrita, hipócrita. Olha lá, né? É bom, pô. É bom, então. E aí, Lênin? Boa. Aí. Imagina se tivesse um peixe aí em cima. Ó, ó, ó. E aí? É, é. Bom, tchau. Ô, valeu. Boa. Até o final, vamos ver se você pega Não teve um churrasco de uma mulher que fez de melancia, né? O churrasco de melancia. Tem, tem. Você já comeu? Não. Fica bom, cara. Churrasco de melancia? Fica bom, cara. Inacreditável. Posso falar uma coisa? Eu adoro melancia, mas não é churrasco. Não, eu amo também. Não, fica muito louco. Se a morte tem um gosto, é o churrasco de melancia. É, você achou assim? Cara, eu faço muito evento. Cada vez tem mais vegano, cada vez mais vegetariano. Você acabou, coberto. Cara, eu adoro cenoura grelhada, incrível. Agora você me acabou. Ah, pobre. Mas, cara, se a morte tem um gosto, é a melancia grelhada. Pô, não fala isso. Não consegui imaginar ela grelhada. Cara, se imagina. A melancia é aquela fibra esquisita, cheia d'água. Guada, é. Aí você joga uma boa parte da água fora, ou seja, a suculência foi embora, e fica aquele pedaço de fibra vegetal queimada. Mas aí você temperou e tal. Não tem o que salva aquilo. Não? Não. Eu curti. Você curtiu? Então você não vai comer. Então eu vou comer. Ô, Leni, Leni. Fica, diga. Pessoal, aí quero dúvidas aí. Olha, a galera aqui tá pegando fogo. Tá na briga, tô vendo aqui. Não é treta? É, é tretazo. Não é treta aí, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui na boa civilização. Fazer um xixi. Respira, galera. Primeiro eu vou ler um comentário aqui do Júnior Enéas, que faz bastante sentido aqui. Ele fala assim, ó. Sejam equilibrados. Comam um bife junto com uma folha de alface. E aí resolveu o problema. Acabei de falar isso. Tem tréplica? Tem tréplica? Tem, lógico que tem. Tem tréplica? Mas então, essa é uma ideia equivocada, de que as pessoas acham que a gente não come equilibrado. Por exemplo, você falou aí de comer um bife e um alface. Cara, tem mais de mil vegetais e tipos de carne também, se for entrar nessa seara, seara não a marca, que fique claro aqui, né? E você não pôs um prato. Ou seja, a gente que consome produtos de origem vegetal apenas, equilibra muito o prato. É muito equilibrado. É normalmente mais equilibrado do que quem coloca uma carne. Exatamente pelo contexto que eu já expliquei aqui. Aliás, eu não falei, né? A alimentação, por exemplo, o pessoal fala, Ah, mas sem carne eu vou ficar sem proteína e tal. Galera, a proteína que a gente precisa são os aminoácidos, que são quem compõem a proteína. Você tem 11 aminoácidos que o nosso organismo produz e 9 que a gente não produz, são os aminoácidos essenciais. A carne tem esses 9 aminoácidos. É por isso que as pessoas dizem que a proteína da carne é perfeita, porque tem esses 9. Os vegetais também tem, só que em níveis diferentes. Quando você junta arroz e feijão, Leny, arroz e feijão tem a proteína com esses 9 aminoácidos em boa quantidade. Então essa ideia de que vai ficar sem proteína, Ah, vamos comer mais equilibrado. A gente come muito equilibrado. É um equívoco achar que quem adota o veganismo na alimentação, e o veganismo a gente sabe que é mais do que isso, mas falando de alimentação, é muito, muito equilibrado. Tem menos gordura, saturada, você tem mais fibras, ou seja, mais vitaminas, você tem uma série de benefícios que estão contextualizados nesse equilíbrio. Então a tréplica está dada, Leny. Boa, boa. Mas um bifinho nesse seu prato perfeito aí de arroz e feijão Ia ser a combinação matadora. Ó, o Rubens, ele falou aqui o seguinte, ó, Minha amiga é vegetariana, mas às vezes ela come carne porque tem vontade. Aí ela diz que comer de vez em quando carne não faz dela menos vegetariana por conta do tempo que ela ficou sem comer carne. O que vocês acham sobre essa declaração dela? Eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está certa, porque assim, se ela escolheu, e é uma escolha só dela não comer, mas de repente ela teve vontade de consumir, que culpa, não tem que ter culpa, né? Deu vontade, ela foi lá, consumiu, beleza. Acho que não tem, é... Não é um... Porque essa coisa do movimento, ela virou traidora do movimento, né? Eu acho que o grande erro está aí, né? Porque ela se denominou vegetariana. Se ela não falasse nada, assim, ó, eu não como carne. Não preciso explicar por que não come carne. Eu decidi que não vou comer carne. De vez em quando eu como. Acabou. Você não precisa dar explicação pra ninguém, não precisa fazer nada, e cumprir o seu papel. Eu acho que o grande... O grande mal da movimentação é a questão do rótulo, de novo, né? É a questão de rotular, porque aí eu falei que eu sou vegetariano, pronto. A minha mãe falava isso quando eu era pequeno, eu ia fazer alguma coisa, eu falei assim, por que você quer fazer isso? Porque você falou pros seus amigos que você ia fazer? Né? E você falou pros seus amigos que você é vegetariano, aí você vai comer a carne. Ah lá, tá comendo carne! Cara, deixa comer carne, né? Deixa comer. Eu acho que eu não vejo problema nenhum ela comer. É, eu responderia diferente. Não, não come carne! Não, peraí lá. Sim, eu diria pra não comer. Mas vamos lá. Eu concordo com essa questão do... Ela tá mais preocupada com o termo em si. Eu acho que a questão não é o termo. É o que faz ela ter essa vontade de não comer carne. Então assim, se é uma questão puramente de ah, eu quero reduzir, e não tem um motivo específico, é mais por uma tendência, então ela vai ver aquilo como algo, ah, beleza. Mas se ela tá querendo tirar por conta de poxa, eu quero ter uma postura de respeito em relação aos animais, acho que os animais não merecem sofrer, né? Todos esses números que eu comentei, são mais de 70 bilhões de animais, só os terrestres que são explorados e mortos anualmente e tal. Se a pessoa tem isso como o seu motivo, aí eu acho que a questão não é o que ela vai responder pro amigo, é como ela tá lidando com isso pra que ela possa desenvolver cada vez mais e que ela possa passar uma semana, um mês, daqui um ano e daqui a um tempo ela falar, cara, não faz mais sentido eu comer. Então eu acho que é muito mais essa questão do que a motiva a avançar nesse processo do que propriamente se ela acha que comeu mais ou menos, eu acho que é mais nesse ponto que eu estimularia. E aí daria essa dica, tira a carne do panhoca, já que o panhoca falou come, eu falo não come, tira aí, chega, tira do prato. Mas, gente, a gente tá falando de comer carne e o sexo tá liberado, né? Eu, pelo menos, sempre teve. É, pelo menos, o pessoal brinca, na cartilha vegana não fala nada. Não tem problema nenhum. Tá bom. Na cartilha vegana. Aliás, tem... O vegano pode ser sadomasoquista? Tem polêmica, hein? Tem polêmica. Aliás, tem um filme... No preservativo? Não, tem um filme que se chama The Game Changers, que fizeram algumas pesquisas com atletas e que eles assumiram, e foram as atletas que consomem carne, não são atletas veganos, mas eles ficaram um período sem consumir e eles tiveram maior nível de excitação e maior desempenho sexual por conta de tirar as carnes do prato. Os veganos fazem qualquer coisa pra convencer a gente. Isso daí já tá... Aí já começou a pegar, né? Aí já começou a pegar, cara. Isso assistam The Game Changers, é um filme que inclusive tem a participação do Lewis Hamilton, tem a participação de Arnold Schwarzenegger, tem vários, e eles fizeram esse teste... Mas o Arnold não é vegano. Não, ele reduziu. Ele reduziu? Ele reduziu um monte. E ele se diz, ele se culpa dessa... Não é fobia, né? Seria o inverso. Mas dessa busca incessante por proteína. Ele fala isso foi algo que eu ajudei a se criar e que eu vejo que as pessoas hoje consomem muito mais do que precisam e inclusive tá fazendo mal pra muita gente que eu acabei levando. Então ele estimula a Segunda Sem Carne, que é uma campanha e tal. Eu tenho a minha segunda sem chato. Dá um come o que quiser e não enche o saco do amiguinho. Segunda Sem Carne e a Segunda Sem Chato. É, come o que você quiser. Você põe o que você quiser no seu prato, eu aceito. Você põe o que eu quiser no meu, você aceita e vambora, né? Mas tem réplica isso. Tem? Tem réplica. Por favor. Você já conhece essa réplica. Porque olhando do alto, assim, dá a impressão que o vegano é chato. Mas, cara, você não sabe o que é chato. Você põe o teu prato, o cara olha... Ah, tá. Eu não tenho essa experiência. Eu não tenho. É, aí você liga a TV, venha pra churrascaria não sei o quê, mostra o boizinho todo feliz, quase que agradecendo. Ai, que bom você tá explorando. Ah, me mate, me explore e tal. E você tá ali. E o cara falando, que frescura, você é fresco. E o cara ao mesmo tempo, ah, não vivo sem. O médico que não estudou aquilo, ah, sem carne você não vai ter proteína. Cara, isso é chato pra caramba também. É grande o cara. É chato pra caramba também. Não, mas chato é ser chamado de assassino. Aí é chato. É isso, eu acho. É, aí eu acho que... Ah, eu não gosto. Assassino. Eu não gosto disso, até porque... Até porque eu acho que isso é não levar em conta aquilo que eu acho que é o principal motivo. Todos os outros, todos os outros, pra mim, se escondem nesse. Que são dois agregados. Que é o que eu já comentei aqui. Herança cultural. Então a gente se prende muito a ela. Então tudo isso de que, ah, proteína e tal. O fato é que quem come carne não fala, oh, estou comendo proteína. Para, é mentira. Não. O cara tá comendo porque gosta. Não vai ter... Aí fala, não, mas sem a proteína. Não é isso. Esse é o primeiro. Então a herança cultural e essa relação que a gente tem de uma sociedade que até questiona se você fala que não quer consumir. É muito comum crianças serem obrigadas a consumir porque os pais falam, nossa, que absurdo e tal. E quando você cria o teu filho vegano, questionam. Tipo, ah, que absurdo isso e tal. Não, eu tô cuidando dele. Eu tô acompanhando. Eu tô fazendo tudo o que precisa pra ele crescer saudável. Eu tenho que ter esse tipo de responsabilidade. Então eu acho que esses dois fatores, herança cultural e a questão do paladar e de tudo que isso envolve, é muito forte, é muito enraizado nas pessoas. E elas não conseguem fugir disso, digamos assim, talvez não seja esse o termo. Então você apontar como assassino e tal, ao invés de fazer com que a pessoa repense e fale, pô, vou dar... Não. É aquilo que eu falei. Afasta. Afasta. Faz a pessoa se defender e não é positivo pra aquilo que eu acho que é o papel do veganismo, do movimento. Que é mostrar pras pessoas que elas podem sim. Elas podem dar os seus passos e começarem a conviver, a viver essa realidade que é a de tomar atitudes que respeitam os animais em cada escolha que a gente faz no seu dia a dia. De acordo com a sua realidade, o seu contexto, entendendo as dificuldades de cada um e assim por diante. É, eu acho que o grande fator aí tem... A questão da herança cultural é fantástica porque ela vem da nossa cultura, da nossa evolução como ser humano, como sociedade, como tudo. E a coisa que eu sempre falo, né, que é assim, o consumo de carne tá muito ligado a momentos de celebração. Tá muito ligado a momentos felizes. Então, seu time foi campeão. O Corinthians foi campeão. Você vai comemorar como? Com salada? Não vai, né? Você vai fazer um churrascão. Não, com Corinthians campeão eu nem vou... O que você fez? Pô, não vou celebrar nada. Por quê? Com Corinthians campeão? Ah, você é o quê? Eu sou São Paulino. Ah, entendi. Até que enfim a gente vai concordar em alguma coisa. Você achou que vegano não torcia pra mim? Não, achei que você não ia comemorar. Quando a bola era de couro, você assistia futebol? Interrogação. Interrogação. Porque cinto, sapato... Não, não usou nada de couro. Nada de couro. Ah, mas eu acho que nesse sentido essa é a minha visão e a visão do movimento. É frágil, ainda que a gente entenda, é frágil a gente dizer que a comemoração, né? Que ela não é ligada à comida em si. A comemoração principal, você mesmo disse, é ter mais pessoas. É agregar. É agregar. Então a comida, ela não é o centro. O centro é a convivência, é aquele momento. Então a gente pode criar uma nova forma de comemorar da mesma forma. Então assim, é fraco o argumento, no meu modo de ver, e eu respeito outras formas de se argumentar, mas a gente colocar essa comemoração acima, cara, de morte, de exploração, de crueldade, de dor contra bilhões e bilhões de animais, cara. Eu acho que lá no fundo, é como eu disse, a gente só permite que isso aconteça porque todo mundo faz. E se por um lado, e se por um lado, a herança cultural nossa é que explica, também é herança cultural que explica o porquê da gente questionar, porque o ser humano sempre questiona. Sim. Então é por isso que o movimento vegano vem crescendo cada vez mais, porque cada vez mais pessoas vão percebendo que, cara, eu posso curtir, eu posso vibrar com o São Paulo campeão, Corinthians não, com o São Paulo campeão. Acabou de vibrar agora. É, pô, fazia tempo. Você comemorou como? Você comemorou. É como você comemorou. Eu fui jurado. Eu não sabia. O Leni também é São Paulo. Sinceramente, Leni, eu não sabia como comemorar, fazia tempo. É, né? Como que é isso? Ganhar um título? A gente esqueceu como se comemorava. Eu queria mesmo saber. A gente esqueceu como se comemorava. Foi tipo... E no WhatsApp, é dificuldade, então? De zoar os outros, né? Não tinha figurinha, né? É difícil. Não tinha figurinha. Mandava no cor, tá errado. Mas então, mas eu acho que isso, então a herança cultural, se por um lado, ela explica esse processo atual, por outro, ela também sustenta a nossa possibilidade de questionar e é por isso que o movimento cresce cada vez mais. Chegou um momento em que a gente reúne a nossa relação com os animais e aí envolve a questão ética, a questão de respeito, envolve a questão dos impactos ambientais que a gente falou alguns aqui só, mas tem vários outros e a própria questão da saúde que é interessante. Sabe como começou os estudos a mostrarem que a alimentação à base de vegetais era positiva? Porque na década de 90 você tinha poucos estudos, aliás, 70, 80, você tinha poucos estudos para avaliar o benefício, os estudos eram para avaliar os malefícios. Tipo, ah, vamos avaliar o cara que não consome carne, vamos ver o que está sendo prejudicial para ele. E aí esses estudos que eram poucos começaram a mostrar que, peraí, o cara está tendo benefício. E aí os estudos na década de 90 multiplicaram-se, mas para começar a entender por que as pessoas tinham o maior benefício e tudo mais. Inclusive, saiu agora na Netflix um documentário sobre as Blue Zones, né? E mostra abertamente, não é um documentário vegano, né? Mas mostra abertamente que as sociedades, as comunidades que consomem mais alimentos à base de vegetais, tem um consumo mais ligado aos vegetais e menos, quanto menos carnes e produtos de origem animal no prato, elas têm uma tendência de viverem mais tempo. Então assim, são várias questões que se agregam. É, mas isso é muito simples, porque assim, a única forma provada de longevidade hoje é baixa ingestão calórica, né? E se você comparar as calorias de alimentação à base vegetal... Não, o mesmo nível de caloria. O mesmo nível de caloria? É, eles avaliam o mesmo nível. Claro, se você consumir demais, é... É, né? Com certeza. E aí, vegano ou não, aí vegano ou não, você vai ter esse tipo de problema. Mas isso é bem interessante, essa questão. Lenny, contigo aí. Olha só, a AVA, eu sei que você falou já sobre o feijão e o arroz, né? Que contém proteína, mas a AVA, ela está falando o seguinte, como substituir a proteína animal com outros vegetais baratos? Ela está querendo uma lista de alguns vegetais. Os principais vegetais para as pessoas consumirem que tem proteína são as leguminosas. Então, você vai ter o feijão, que são os principais, mas você tem o grão de bico, você tem a soja, você tem a lentilha. Então, esses são os principais... Ervilha, você tem a... É, são os principais que a gente tem. E combinados com os cereais, né? Então, você tem ali o arroz, você tem a própria massa do macarrão e tal. Então, esses são os principais que são mais baratos, gente. É mais barato. Sim. É mais barato que a carne. Então, também tem essa questão. Tem gente que diz, ah, ser vegano é caro. Sim, tem produtos veganos caros, mas tem produtos veganos e a base, que é a feira, né? Que é consumir os produtos em natura e tal, os alimentos em natura, eles são mais baratos. Mas aí entra uma coisa que é aquela coisa foda. dá um trabalho. Ah, você acha? Dá muito mais trabalho do que você fazer carne. Arroz e feijão, cara. Todo mundo come. Não, todo mundo come. A pessoa come só carne. Então, mas você faz o arroz e feijão e o bife, tá ali, ó. Você resolveu no fogãozinho ali. Ovo. O ovo. O ovo até outro dia era vilão, né? Agora é legal. Não digo hoje, vai. Um dia normal é seu de... Ah, o café da manhã, almoço e janta. Cara, eu como geralmente uma fruta... Quando acorda? Às vezes uma torrada, um pedaço de pão veganos, claro. Eu passo uma pasta de homus, que é pasta de grão de bico. Uma delícia. É muito bom, né? Já acho que todo mundo conhece. O homus é grão de bico, tem a proteína também. Às vezes uma pasta vegetal, creme de castanha, alguma coisa assim. Aí, almoço. Cara, arroz, feijão, legumes, verduras, frutas, cara, é... Nossa, parece que falta algo assim, né? Você fica esperando, né? Você fica esperando, tá? Agora vem, agora vem. Batata? É, batata aí, então. Tá tudo aí, né? Você pega batata doce, você pega berinjela, você pega cenoura, você pega abobrinha, pega tudo. E claro, tem gente que fala assim, ah, abobrinha, se fizer mal feito, é igual churrasco. É igual a abobrinha. Se fizer mal feito, vai ficar ruim. Se fizer bem feito, cara, é uma delícia. Eu que adoro o legume, adoro. A abobrinha grelhada na churrasqueira é incrível. É incrível. Comida é preparo. Eu conheço muita gente que fala assim, ah, eu já comi comida vegana, não gostei. Eu falei, você comeu uma comida vegana que você não gostou. Exato. Ótimo, mas você pode comer outra. Tem gente que não se acostuma com... E acho que aí, de novo, tem gente que nem experimenta. É. Não, já experimentei. É que eu acabei de comer antes de começar aqui, mas a Mariana vem aqui, a gente comeu pra caramba. Tinha coxinha e tudo mais. Pode crer, pode crer. Coxinha é boa. De novo, é o rótulo atrapalhando a história, né? Porque assim, quantas refeições veganas eu já fiz na minha vida sem saber o que eu tava comendo vegano. Por exemplo, o macarrão de óleo. É. Exato. O macarrão de óleo é mais vegano impossível. Sim. Né? Tomar de molho de tomate a sugo. Só que ninguém vai falar, ah, você não tá comendo carne. Cara, é o molho de tomate a sugo. Mas eu vou querer jogar um queijinho ralado aí. E aí a noite? E aí a noite? Então, a noite eu como parecido com o almoço. Às vezes eu faço um sanduíche, de tipo, pego um tofu. Ah, tofu é ruim. Ah, não, isso é ruim. Mal feito. Tofu é mal feito. Porque tofu é a grande vantagem. Lamber é um isopor, né? Exato. Exato. Tofu é sem graça. É sem graça. É água sólida mole. Tipo, é. Mas ele pega qualquer sabor. Sim. Cara, você faz do jeito que você quiser aquilo. Então dá pra você fazer de várias formas. Aí eu faço muito. Sobremesa. Sobremesa é mais fácil. Doce, mais fácil é paçoca, né? Tá. Ó, paçoca é a campeã. Mas tem vários, né? Chocolate pó? Não tem leite. Tem chocolate ao leite e tem chocolate não. Tá. Então assim, isso também... Mas tem várias, né? Então, por exemplo, o bolo. Tem muito bolo que você consome. Aliás, o bolo tem gente que fala... Mas sem ovos? Como você faz bolo sem ovo, né? Eu sou péssimo, né? Na cozinha, né? Eu faço só ali as coisinhas básicas. Mas os chefes veganos falam... Não, substitua o ovo. Não precisa de ovo. O bolo sem ovo... Você faz sem ovo, cara. Vai crescer. É só saber o ponto. Mas a caldinha de chocolate precisa ter o leitinho ali. Dá pra fazer também sem leite e tudo. Então assim, é tudo uma questão de você ir se adaptando, entendendo e conhecendo. O fato, eu acho que uma das coisas mais legais pra galera é levar aqui. Filho sem ovos não dá, né? Filho sem ovos não dá, né? Nem sem linguista. Desculpa, desculpa. Muito quinta série. Quinta série baixou aqui. Vamos lá, vamos lá. Mas a questão é que você conversa com a grande maioria dos veganos e eles vão falar Cara, hoje eu como muito mais do que eu comia antes. Muito mais em que sentido? Muito mais de amplitude. Você abre o leque. Porque normalmente... Pode perceber. Quando eu falei da comida... Pô, faltou alguma coisa. Porque a galera fica presa ali no arroz, feijão, bife, batata frita. Cara, é o que eu comia. Eu parei de comer carne cortando um bife. Eu tava assistindo a TV, passou uma reportagem na TV sobre o desenvolvimento da pecuária no interior de São Paulo e só passaram alguns bois pastando e eu cortando o bife. Cara, eu adorava aquilo. Eu era o churrasqueiro da família. Sim. Até os 17 anos. Eu, pô, não consigo e tal. E era o meu almoço, eu lembro. Era arroz, feijão, bife, batata. Que perda pra gente. Arroz, feijão, bife, batata. O cara com esse nível de inteligência, churrasqueiro, ia ser um puta churrasqueiro. Perdemos, perdemos. Não sei se eu agradeço você me elogiar de porra, um cara desse tipo puto de ser... Ô, Lenin, tem mais aí dúvidas? Ó, o Eu Sou Ujota, ele mandou um comentário aqui falando que centenas de animais silvestres morrem no plantio de soja e feijão esmagados por trator e envenenados. Isso também não é crueldade? Ele mandou uma pergunta aqui no final. Muito boa. Esse argumento, ele foi repaginado agora. Ele é um argentino, lançou lá na década de 90, mais ou menos. Ele foi amplamente rebatido porque ele parece forte, mas ele é bem simples a gente explicar. Primeiro, é que aqui eu comentei com vocês da quantidade de plantações que a gente utiliza para alimentar animais. Então, a gente vai dividir em três pilares essa resposta. A primeira é que a gente diminui o número desses animais mortos. Quando a gente deixa de alimentar os animais nessas monoculturas citadas por ele, que acontecem essas mortes para alimentar os animais em forma de ração. Além disso, a gente reduz, o outro pilar, a gente reduz a quantidade de florestas desmatadas, porque hoje os principais motivos de devastação de florestas, de biomas, é a abertura de pasto. Então, você destrói a vida de incontáveis na floresta e você coloca os animais que também vão ser mortos depois, é bom a gente lembrar, ou você vai plantar para os outros animais e aí vai acontecer a mesma coisa. Então, esses são dois pilares iniciais, que se a gente está preocupado com esses animais também, uma das formas da gente diminuir a morte desses animais é tirar as carnes do prato, porque você vai diminuir o uso de terras e vai acontecer bem menos esse tipo de problema. Mas o terceiro principal, Vilela, é a intencionalidade. Porque quando alguém fala isso para mim, eu falo, porra, é mesmo. A gente tinha que encontrar uma forma de não matar esses bichos. Eu sei, eu entendo, assim como eu pego um carro, eu também penso que, cara, no trânsito morrem centenas de milhares de pessoas, de seres humanos, que eu falo, pô, a gente precisava evitar isso também. A gente tinha que encontrar formas do pedestre sair e não correr o risco de ser morto. Então, a intencionalidade tem toda a questão que diferencia essa argumentação. Tanto é que os filósofos que defendem o consumo de carne não usam mais esse argumento exatamente por conta dessa diferenciação, que é, primeiro, você mata mais esses animais para alimentar os outros animais que serão mortos para se virar o churrasco, e também você tem a questão da intencionalidade. Ou seja, eu como vegano, cara, se eu puder evitar, eu vou evitar ao máximo, eu vou procurar formas que esses animais não morram. E, sim, é importante que se aponte isso para a gente encontrar formas. Essa é uma grande diferença. E se alguém tiver um modelo para se evitar, eu apoio, vou levar para produtores para a gente conseguir evitar a morte desses animais também. Outra coisa que devem te perguntar também, você tem cachorro ou gato? É, isso. Ah, legal. Tipo, se vegano tem cachorro ou gato? Muito legal isso. E se dá carne ou alguma coisa para eles ou vegano? Tem duas perguntas. A primeira é se não seria um erro ter cachorro. Ah, é? Porque você está prendendo o cachorro, você está mantendo ele preso para você tê-lo. Então, o vegano, a ideia do veganismo é você acolher o animal. Ou seja, um animal que está necessitando de acolhimento, você acolhe e cuida dele para que ele não morra, para que ele não... Então, assim... Foi o que eu fiz com o Paquito aqui na empresa, né? Acolhemos um animal. Exatamente. Acolheu. Está com o pelo bem tratado. É, você vê, está com o pelo bem tratado. Está comendo bem. Tem até pedigree agora. Então, a ideia é exatamente essa. É por isso que nós somos contra, né? O vegano é contra comércio de animais. Que, aliás, eu não gosto muito de entrar na questão política, mas a gente teve, infelizmente, o governador não assinou uma lei que estava aprovada aqui em São Paulo para não permitir a venda de pets em shoppings, em pet shops e na internet e tudo mais. Infelizmente, ele não... Não passou. É, eu peço para que ele reveja, porque acaba sendo uma exploração e a gente tem vários casos de muita crueldade, porque é uma produção, né? É uma máquina. Então, as matrizes, elas são transformadas em máquina de filhote. Está sempre grávida. Tem que estar ali, tem que estar ali. Depois, quando não tem mais uso, são descartadas. Então, é muito cruel mesmo. Então, a ideia do vegano é essa. Tipo, acolher o animal. E não eu quero ter o animal, eu vou comprar o animal. É como alimento o animal. Então, aí a gente tem tão máximo. Agora tem rações veganas. Ah, é? É. E aí, o que a gente diz? É aquilo que o veganismo... Eu não comentei aqui, mas tem uma frase bem interessante, que é... O veganismo é na medida do possível e do praticável. Então, qual que é a ideia? O máximo que você puder fazer, sem utilizar a ração de animais e tal, faça. Faça. Tem gente que, por exemplo, acolhe muitos animais. É caro ainda a ração vegana, né? Então, existe esse contexto. Sempre, sempre pensar nisso. O veganismo é um ideal. A gente não tem resposta para tudo. Mas é a gente fazer um trabalho de buscar respostas para, talvez, questões que a gente nem pensava. Então, é esse o processo que o veganismo tem como ideal. Vamos lá. Vamos tentar ao máximo evitar crueldade, morte, exploração de animais. É, eu acho que essa parte é a parte mais legal de... Bom, até onde dá. Vamos fazer, né, cara? E aí, eu acho que entra a questão cultural, entra tudo isso, né? Até onde dá para mim é diferente de onde dá para você, que é onde dá para o outro. E dos objetivos, das intenções. Você falou de zoológico. Fala aí de zoológico. Eu não vou mais zoológico. Olha aí, que legal. E eu, nos primeiros 15 dias de pandemia, eu tinha me separado há pouco tempo, há poucos meses. A gente tinha arrumado uma namorada, larguei da namorada no dia que decretaram o lockdown. Falei, nossa, nunca mais vou comer ninguém, né? Fudeu. E aí, eu fiquei 15 dias dentro de casa, sem sair de casa. E um dos momentos que eu estava em casa, eu comecei a andar em círculo em volta da mesa da sala, assim. Estava andando, sabe? Aí, eu falei, nossa, estou parecendo aqueles leão de jaula. E aí, eu falei, puta, é isso que eu... Cara, esse é o estalo que dá na cara enquanto você está comendo, entende? E aí, eu falei, cara, não vou mais em zoológico nem aquário. Não faz sentido, né? Sim. Não vou mais, assim, não condeno quem vai. Não faço campanha, não vou na frente do aquário levantar, assim. Eu decidi que eu não vou. Entendi que, pô, aquilo de alguma forma não é legal. Então, eu entendi aquilo e coloquei pra mim e tal. Mas, assim, criança, né? Você pega criança na escola. Pô, a criança vai lá, vai ver o bichinho, vai ter o primeiro contato e tal. Eu fui muito zoológico na criança, né? Isso me deu. A gente já teve papo aqui com o pessoal que defende zoológico até como preservação. Como preservação. Então, tem uma série de questões. É, tem vários pontos. Mas aí, de novo, né? É uma questão pessoal minha. Você nunca vai ver eu fazendo campanha. Não vá ao zoológico. Entendi. E nem derrube o cenário. Agora, não assiste BBB também. Porque os caras estão lá. É um zoológico, né? Estão presos. Estão presos lá. Mas aí é voluntário. É, é voluntário. É diferente, exatamente. Mas, então, assim, de alguma forma, cada coisa impacta cada ser humano de um jeito. E, de novo, né? A gente volta na história do rótulo. O que mata é você ter que ter um rótulo pra tudo. Né? Não... Minha decisão é minha. Respeita. Né? Respeita a minha decisão. Pô, você nunca vai ver eu falando mal de verdade. Aliás, eu adoro vegano. Não, você chama de chato. Você falou que vegano é chato. Falou, falou. Mas é chato. Tá registrado aí. Chato é quem controla meu prato. Não precisa ser vegano. Não precisa ser vegano. Quem aponta dentro do meu prato é chato. Foi bom eu ter puxado isso pra você explicar o conteúdo. Exatamente. Tá vendo? Ó, mas sabe o que é isso de zoológico? Só pra não passar em branco. Tem gente que pergunta. Mas vegano acha? E essa questão de preservação? A gente sempre fala. Nós somos a favor de preservação quando realmente ela é necessária. Porque, por exemplo. Cara, o que é que aconteceu trazerem essas girafas aqui que estão no Brasil morrendo presas no zoológico? Não estão no zoológico, né? Vocês viram isso? Não, não viram. Cara, trouxeram 18 girafas há mais de dois anos, eu acho que vai fazer. Três já morreram. Trouxeram da África. Cara, que preservação de espécie é trazer um animal que tá lá na África? De boa. Cara, assim, muito, muito do que acontece é escondido pra dizer que é preservação da espécie. E aí fala, tem gente que fala assim, pô, mas tem projetos que são legais. Como que o vegano enxerga isso? Nós somos contra o zoológico. Vamos fazer o projeto? Vamos. Mas não vamos colocar o animal à disposição pra uma família achar que pode sair no domingo? Eu entendo, porque eu também fui quando era novinho. Apesar de eu ir ter ficado assim, arrasado. Eu fiquei triste ali. Eu tive essa sensação que você teve na pandemia. Eu estive vendo os animais. Os amiguinhos estavam todos felizes. E eu olhava e falava, cara, que absurdo. Eu era novinho. E foi traumático pra mim. E aí, qual que é a ideia do vegano? É que você transformar isso numa visitação. É mostrar pro ser humano que ele pode manipular um animal a ponto de deixar ele preso. E eu num domingo falar. E cobrar ingresso. Eu já vou dar um rolê. Como o Raul Seixas falava, né? Comer pipoca. Dar pipoca aos macacos. Tipo, cara, isso não faz sentido. O animal ser uma ferramenta pra você curtir o teu domingo num parque. E acabou aqueles dez minutos que você viu. Você vai embora e o animal continua ali. Ah, mas é pela preservação. Vamos preservar. Mas não vamos transformar isso numa visão equivocada de que o ser humano pode fazer isso. E é o que ensina. O zoológico, infelizmente, ensina isso. Então, quando falam dos projetos, eu falo. Adoro os projetos. Que são realmente pra pensar no indivíduo. Não só na espécie. Como é lá. Algumas regiões da África que estão soltão lá. E você vai no habitat dele. Apesar que tem uns lá que tem uns esquemas bem mal. É mesmo? É. Tem uns que mantém lá. Assim, eu fui durante dez anos coordenador da Mostra Animal de Cinema aqui no Brasil. E a gente já passou mais de cem filmes sobre a causa animal. E alguns deles eram sobre esses safários e tal. E tem muita... Denunciava... Então, por exemplo, não estou dizendo que são todos. Mas tem alguns que nasceram os filhotes. E eles só podem recolher os filhotes se a mãe morrer. Se eles tiverem... Tiveram um problema lá. Eles fazem dar um problema. É. Eles levam a leoa pra um lugar que pode ser caçado. Tipo, lá não pode. Ah, entendi. Então, eles atraem pra onde pode. Aí, os filhotes estão lá... Bom, tem uma série de... Tem uma série de coisas. Mas não estou dizendo que não existem safários que são sérios. Que a pessoa vai lá e tem toda essa preocupação. Mas só pra entender qual que é a visão do vegano em relação ao zoológico e a toda essa questão da manutenção de espécies. Eu acho que você falou agora de novo assim. Não tô dizendo que todos, né? Eu acho que em nenhum desses aspectos, todos que a gente discutiu hoje, a generalização faz sentido, né? Existem todo tipo de projetos de carne. Existe todo tipo de projeto de plantação. Tem plantação que é realmente nociva. Tem projeto de carne que realmente não é nenhum projeto. É um arremedo. Sim. E que eu também sou contra. Então, acho que a generalização é sempre o que empobrece qualquer discussão. Então, você falou agora muito bem isso. Não tô dizendo que todos são. Existem. Do mesmo jeito que eu sei que existem lugares onde os animais são maltratados. Eu não vou consumir essa carne. Essa carne eu não vou consumir. E eu sei de projetos onde os animais são muito bem tratados dentro da minha visão, né? Aí entra de novo aquela visão individual de cada um. Mas onde os animais são bem tratados, não sofrem e vão me gerar uma carne extremamente saborosa, macia e rica em nutrientes que pouquíssimos outros alimentos me dariam. Eu vou pôr o contraponto, né? Que é exatamente o que você falou. É questionável a gente pensar que animais são bem tratados quando a gente busca que eles cresçam mais rapidamente, que a gente busca, depois de um tempo, fazer com que eles entrem num corredor da morte, que eles olham lá os colegas deles sendo mortos, eles tentam voltar, eles não podem voltar, tomam um choque pra continuar, eles começam a perceber o que vai acontecer, depois eles tomam, que é uma tentativa de morte rápida, um tiro de pistola pneumática, é fato. É só a gente pensar que, seres humanos, eu tomar uma pancada na cabeça é verdade. muito diferente de você tomar, de você tomar, então tem vários animais que são mortos ali de forma acordados, eles não foram sensibilizados, é muito comum isso acontecer. No transporte, muitos deles acabam quebrando patas, muitos têm acidentes na estrada, eles estão, eles estão diante de um monte de problemas e crueldade dentro desse processo, que a gente chama de redução de danos. O que é redução de danos? Eu assumo que isso é violento com o animal, e já que eu sei que é violento com o animal, eu vou tentar reduzir. Por quê? Porque eu sei que é violento. Ou seja, é como se a gente falasse, ah, ser cruel, matar, mas um pouco tá beleza. E nesse sentido, eu acho que cada vez mais as pessoas estão se questionando e podem se questionar, porque é inevitável, em determinado momento, em algum momento, ou em vários momentos, esses animais vão ser levados à força para o final deles de forma cruel, de forma que acaba sendo violenta, tanto é que a grande maioria das pessoas, isso aqui é pesquisa pessoal minha, não, eu não acho, eu sei que você já falou, até que você já viu e tal, a grande maioria, vamos ver? Não, cara, eu não aguento. Vamos ver a morte de um animal? Vamos ver como é? Não, nem quero ver. E muitos falam, senão eu paro de comer. Cara, é exatamente isso, é disso que eu tô falando. E o fato de você não ver é exatamente o que te leva, que lá no fundo te faz você repensar de, caramba, eu vou comer um sushi vegano, que não tem animal, reforçando pra galera que achou que eu tava comendo peixe, não é, e respeitando essa visão de que eu não concordo, não acho legal que façam isso com o animal, não é justo com o animal que eu tenha esse tipo de tratamento pro meu prazer, pro meu, entendeu? Existem projetos e projetos, por exemplo, eu tenho, os projetos que eu acompanho de carne, pô, são de uma, de um cuidado extremo com o animal, principalmente pela questão econômica, porque são animais que valem muito dinheiro, né, então o transporte deles vai ser feito de forma diferente, e o abate, eu já acompanhei salas de abate em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Não sei o que eu falei, mas eu nasci numa granja de frango, meu pai era gerente de uma granja de frango, depois meu pai criou porcos em Santa Catarina, chegou até um mini frigorífico aqui em São Paulo, então eu nasci no meio da carne e tal, mas você vê essa história dos animais voltando do negócio, nas salas de abate hoje, modernas, isso não existe, sim, o animal não tem o menor contato com o que acontece lá dentro, né, o corredor ele é separado, tem agora um esquema que o animal entra no corredor pelo mesmo lugar que ele chegou no curral, então ele não, ele não entende aquilo como, existe todo um processo em cima disso, e a função disso não é só ser humanizado, né, o abate humanizado acho que é uma palavra até muito forte, né, é contraditório demais, mas ele é respeitoso, tá, então ele vai entrar, por quê? Porque o animal que é mal abatido, o animal que sofre, gera um produto ruim que não vale dinheiro, fim, né, no fim a questão econômica é o que se sobrepõe a tudo isso, né, é o dinheiro em cima de tudo isso, mas os que eu acompanho hoje, a carne que eu consumo hoje, eu tenho certeza, né, até por testes químicos, porque o animal que sofre, o pH da carne vai lá em cima, e se o pH dela vai lá em cima, ela fica uma porcaria, então se você comprar uma carne que tá vermelhinha, rosinha, bonitinha, aquele animal não sofreu, porque o animal que sofre descarrega um hormônio lá, que eu não lembro qual que é agora, exatamente o nome, mas ele cria, a carne fica com cor de goiabada, fica aquela carne, vinho, essa carne é ruim. Você acha que isso, Panhoca, esse pessoal que você conhece e tal, eles permitiriam filmar e mostrar pras pessoas como é o abate e tudo? Sem dúvida nenhuma. Seria legal. Sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que talvez você fale de uma forma, como você disse, você tá acostumado com isso, você cresceu com isso, né, a mesma coisa quando a gente diz, e aqui eu não tô dizendo se tá certo ou errado, é a tua história de vida, cara, como eu vou questionar, não tô dizendo isso, mas é muito comum, quando a gente tá acostumado, é fato, começa a assistir na TV muita violência, né, jornal, gente morrendo, daqui a pouco a gente nem tá ligando mais, a gente vê aquilo como algo, pô, é assim mesmo, acontece e tal. Não, não, esse vai me chocar sempre. Não, não, mas isso de, talvez você, mas de forma geral... Anestesia, né? Vai anestesiando, vai te sensibilizando, o pessoal que faz veterinária fala muito isso, que no começo eles não conseguem entrar, porque o pessoal que estuda veterinária, eles não conseguem e tal, a não ser alguns que já vêm disso, né, então já são de família, entraram na veterinária, porque eles querem seguir, mas quem tem aquela visão de, ah, vou ser veterinário pra ajudar os animais, tem até um desses memes assim, de tipo, pô, veterinário, o cara que consome, que come os seus pacientes é foda, né? É foda, né? É estranho pra caramba, né? Tem bastante médico, tem bastante médico que faz isso também. É, mas um outro, né? Mas tem, tem, tem um pessoal que comenta assim, mas então, é muito comum essa galera que vai por conta de eu quero ajudar os animais, quando entra as primeiras vezes, muitos abandonam. Os que continuam são de sensibilizados, e isso não é uma forma negativa, eu não tô falando de sensibilizados, de, ah, você é insensível, não é isso. Não, não é insensível. O costume faz a gente enxergar que, ah, não, tá beleza, isso tá aceitável, por quê? Porque primeiro, você viu coisas muito mais graves, então você fala, caramba, e aquilo que parece mais tranquilo, ah, então tá beleza. E começa a entender uma finalidade, né? Tudo tem uma finalidade, né? O abate daquele animal tem uma, tem educacional e tal. Agora, por exemplo, vamos, você falou disso, da questão educacional, né? Um vegano que vai fazer medicina, ele pode mexer num cadáver? Sim, sim, ele mexe, porque não é um, mexe, não é um cadáver, não é um cadáver forçado, entendeu? Sim, sim. Tipo, ele é um cadáver que tá ali pra estudo, não foi que mataram a pessoa e, ah, vamos aqui, entendeu? Não tem problema nesse sentido. Entendi. A questão do, inclusive um debate que vai rolar dentro do movimento vegano e já tá borbulhando, que os veganos vão se degladiar, e aí pode esperar, esse aqui é um tema que vai rolar, são as carnes celulares, né? São as carnes cultivadas. É, agora acabou de sair essa notícia, né? Da primeira carne. Isso, é, tanto, e já tem deputado querendo proibir, pô, isso é um absurdo, né? Porque imagina, os outros países estão desenvolvendo isso, né? A carne cultivada, pra quem não sabe, é como se você cultivasse, igual você cultiva o queijo, pra não ficar aquela ideia de laboratório, senão o pessoal imagina, né? Tipo, você dentro de um laboratório, essa carne vai... Não, é uma carne que eles pegam uma célula, né? Célula-tronco, e fazem com que essa célula vai se desenvolvendo sem precisar ter abate, exploração. Ela não vira um animal, ela vira só um pedaço de carne. Que é algo que o Churchill fala há 100 anos atrás, né? O Churchill falou que era um absurdo a produção de comida, você produzir um animal e boa parte você não utilizar pra comida, que tinha que ser... A gente tinha que produzir um modelo que era já o produto. Tem muita gente que usa essa fala de Churchill como um... Tipo um... Uma previsão. É, uma previsão da carne celular. Mas aí o que acontece? É... Cara, isso aqui, lembra que você falou? Não vai precisar de antibiótico, não vai ter perda de caloria. Então, tipo, o animal, eu falei do frango, o boi, a cada 10 calorias que ele consome, ele devolve uma. Olha o absurdo de perda. Imagina você vai trabalhar, você fala, vou fazer um churrasco, aí os caras te dão um quilo de carne. Usando o teu exemplo, vai ter vegano que vai ver esse exemplo aqui, vai falar, pô, o cara dando exemplo com churrasco, pô. Você entra na churrasqueira, os caras te dão um quilo de carne e você entrega 100 gramas. O que que fazem com você? Se for uma costela, tá bem tudo na média aí, viu? Não, não, não. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Entendi, entendi. Pô, é muito ineficiente. Não vai ter isso. E você vai ter a carne, né? Que é o mesmo sabor. Você pode, inclusive, ter menos gordura. Você pode modelar isso. E aqui no Brasil tem um deputado que tá querendo proibir. Sendo que já tá permitido nos Estados Unidos, sendo que já tá permitido em outros países. O que vai acontecer aqui no Brasil, caso isso ocorra? Eu não tô nem defendendo, dizendo se é vegano ou não. Eu tô dizendo no sentido de como isso reduziria o impacto em relação aos animais e como isso vai impactar a economia. Porque, velho, imagina você ter um modelo que lá nos Estados Unidos, lá fora já estão fazendo o produto já pronto. E aqui no Brasil estão tendo antibiótico, transportando, e tem risco da vaca louca, e tem não sei o que. É, eu acho que é tudo uma questão, no fim das contas, é tudo econômico. É uma questão econômica. Sim, nesse sentido, é um debate que vai rolar. Em algum ponto vai. Na década de 80, você fala em energia solar, você era considerado maluco. Sim. Hoje você compra no AliExpress, vaca solar, arro elétrico. Então, a questão econômica acho que é a mais importante de todas. Aí vem outra coisa. Outra coisa que pega também. Assim, você falou o tempo todo de vegetais, de tudo. Lá vem, lá vem, lá vem. Por que é que o vegano precisa copiar as paradas? Hambúrguer vegano, bife vegano, carne vegana. Porra. Sushi vegano. Não me chama um sushi. Cria um negócio novo. Não me chama jaca refogada de carne de jaca. É um ponto, é um ponto, é um ponto. E isso é outra coisa que pega pra cacete. Porque assim, tá bom, você resolveu não comer carne. Você resolveu que carne não é legal, não sei o que. Mas por que você precisa tomar um arremedo de carne? Boa. Por que você precisa achar alguma coisa que seja muito, muito, muito parecida com o sabor e com a textura da carne? Você deve gostar muito. Tem que ser bom pra cacete, né? Você deve gostar. Eu nunca vi ninguém. Mas em algum momento eu disse que eu não gostava de carne? Não. É verdade. Você gostava. Porra, adorava. Adorava. Agora, hoje eu já não tenho tanto, pra mim, essas coisas. É, já desacostumou, né? Já desacostumei. O que acontece é assim. Primeiro, vou revidar um pouquinho disso. Por que que existe rocambole de carne se o rocambole é um doce? Porque o rocambole é um formato. É outra história. Aí vamos entrar numa questão gastronômica. O hambúrguer é o formato. A ideia é pra você se conectar. Ah, o hambúrguer é um disco vegetal. O hambúrguer vem do hambúrguer steak de hambúrguer de carne. Mas o rocambole é um doce. Só que aí faz o rocambole de carne. E por que que chama rocambole de carne? Porque lembra, não é mais fácil de você... Eu vi um ovo vegano. Não é? Tem um formatinho de ovo vegano. Exato. Então, essa é a primeira coisa. Mas a essência, eu só comentei aqui, porque também acontece do outro lado. Não é só com vegetais. O que eu quero dizer é o seguinte. O vegano não liga em relação ao sabor. Não é um problema o sabor. Tem vegano que não gosta. Eu, tipo, já desacostumei. Mas eu lembro, quando eu parei de comer queijo, pô, era de São Paulo, pizza 4 queijos. Eu falei, caramba, vou encarar essa e vou, porque aí... Agora, o fato do sabor ser algo que eu estava acostumado, que, como a gente falou, a gente já tem herança cultural, cresce comendo aquilo. Pô, sábado era dia da pizza pra mim. E eu fiquei muito feliz que agora tem pizzas veganas surgindo com queijos vegetais e tal. Que é pra quê? Não é porque a gente tá fazendo uma celebração pra lembrar. Não. É uma forma da gente consumir algo que, sim, a gente gostava. Não tem problema. Não é algo problemático pra nós o sabor. A questão... E, inclusive, isso é algo que sempre comentam comigo, né? Pô, mas por que vegano se incomoda com o que eu como? Cara, vegano não se incomoda com o que você come. Vegano se incomoda com o animal. Essa é uma grande diferença. Tipo, a questão é que aquilo que a pessoa tá comendo era um animal que a gente acha que merecia respeito, que merece respeito. Então, não é a questão de eu querer ditar o que você vai comer. É a gente tentar transformar a visão da sociedade em uma visão que respeita os animais. E aí, consequentemente, o teu prato não vai ter carne. Não porque eu tô querendo que você coma o racambole de uvas passas, inventei aí, sei lá. Não tem conexão com isso, entendeu? Então, assim, eu entendo que pode causar estranheza de tipo, pô, você quer parar, para. Mas não se esqueçam disso. Não é uma questão de sabor. Não é uma questão de questionar o sabor. Não é uma questão de dizer o que aquilo representa pro paladar. Mas sim o que representa pra valores que a gente acredita que todo mundo, de uma forma ou de outra, alimenta, né? Que é o de respeitar os animais. Então, é disso que a gente tá falando. Então, não sei se ficou claro. Não ficou muito claro. E a coisa que eu mais gosto na tua posição é que você tem um objetivo claro, que é animais. Respeito aos animais. E aí, tudo gira em torno disso. Outra coisa que irrita todo mundo são os subterfúgios que as pessoas vão... Não, eu vou comer vegano porque é mais saudável. Eu vou comer vegano porque preserva o planeta. Eu vou comer vegano porque arruma milhões de outras desculpas. E que aí, elas caem por terra muito rápido, né? Por isso que o debate com ele é foda. Porque ele é inteligente e tem um ponto muito certeiro, né? Porque o cara que vem falar, ah, eu vou comer porque é saudável. Cara, você pega essas porcaria feita de soja com papelão e com berinjela, com não sei o que, com sódio, com corante, com um monte de coisa, pra parecer uma carne, tá longe de ser saudável. É, se a pessoa for procurar isso, não, né? Quando a pessoa... Porque aí entra... Tem que ter sabedoria. É que geralmente é mais saudável quando entra naquela comida de feira. Exatamente. Que é o que eu falei. Aí é mais saudável mesmo. Que dá um bruto a trabalho, né? Ah, para, para, para. Dá um bruto a trabalho. O cara não se lasqueira vai dizer que tem... Dá trabalho. Arroz e feijão dá pra trabalho. Você faz também, pô. Não, eu faço. Arroz e feijão eu faço. Então... Cara, você quer ver o que mais eu perco tempo no evento hoje? Legumes grelhados. É? Porra. Por quê? Porque você precisa descascar, lavar, descascar, picar, temperar e grelhar. A carne eu grelho em 10 minutos. A porra da abobrinha leva 25 minutos pra grelhar. Fica uma delícia. Vale esperar os 25 minutos. Então, então. Precisa fazer uma dessa pra mim, hein? Eu gosto daquela... É que você não vai comer aquela banana com chocolate dentro assim, cara? É bom, é bom pra cacete. É uma delícia. Ah, mas chocolate vegano não tem. Ah, aí dá. Pô, eu tô dentro. Aí dá. Tô dentro. Você quer ver? A sobremesa... Eu dou consultoria em vários restaurantes. Tem um restaurante que eu dou consultoria que a sobremesa que mais vende é abacaxi grelhado. Olha, eu gosto também. A gente pega o abacaxi... Com canelinha? Não, a gente... Não, põe raspa de limão. É. É bom. E depois um sorvete de baunilha. Pô, demais. Vende pra cacete. Aí o sorvete vai te matar porque tem leite. Tem sorvete vegano também, mas... Tem, tem. Sabe que eu adoro sorvete vegano? Então, mas é por isso. Nunca tomei. De limão, de morango, sorvete de fruta? É. Sorvete, feita a base de água? Não, mas mesmo esses que agora estão usando leite de coco, leite de castanha, cara, é legal. É isso que eu tô dizendo. Tipo, quando você pensa nessa da carne, né? Carne de jaca. É. Já comeu? Você comeu com a Mariana? Comi, comi, comi. Parece, lembra, tal, é assim, é porque realmente a gente não é contra algo que a gente sentia de prazer, de sabor, tal. Então, assim, não tem problema a pessoa buscar isso. Sorvete também. Tem que ter emulado. Não tem problema de ter um sorvete vegano, e hoje tem, né? Cara, hoje tem, as grandes redes tem, né? Tem. As grandes marcas, tal, tem sorvete vegano. Tem o simbolozinho na... Tem, então, assim, é algo que tá crescendo e facilita... Ah, e a outra coisa que eu acabei não dizendo, também é uma forma da gente chegar pra aquela pessoa que fala, eu gostaria, eu também tenho pena do animal, mas eu não consigo ficar sem carne. Eu falo, então come isso aqui. Experimenta. Experimenta, sapou. Vê se pra você... Pelo menos, cara, come isso aqui, vê se você reduz, se você dá teu primeiro passo. Também é uma forma que serve pra pessoa dar o seu primeiro avanço e depois ela vai se adaptando. Então, essas carnes, sorvete, queijos, tal, ajudam demais nesse sentido, né? Da pessoa dar o seu primeiro passo, mas não tem nada a ver com a questão de, tipo, ah, eu sou contra, mas olha aí, tô sendo contraditório, não é, entendeu? É outra coisa que eu também não tenho problema, assim, eu trabalho com comida hoje, eu não posso ter preconceito nenhum com nenhum tipo de comida. Sim. De comida boa, óbvio, né? Então, assim, quando o cara vem pra mim e fala, ó, prova essa coxinha de jaca. Pô, prova numa boa. E se for gostosa, vou comer, né? Eu tenho uma amiga que tem uma empresa de comida fitness, ela fez uma vez um bolinho de grão de bico, todo vegano, um bolinho de grão de bico com a carne de jaca dentro, pô, era uma delícia, era uma delícia. Bem feito, tá bom pra caramba. Bem feito, é uma delícia, assim, não tem problema nenhum nisso. O problema é você fazer esses arremedos, né? Então, essas coisas hiperindustrializadas que vão fazer mais mal do que qualquer outra... É, é aquilo que eu falei, tipo, é legal você ir num lugar com outra coisa também, isso socializa o vegano. Que era muito comum um vegano... Ah, vamos sair? Vamos pra algum lugar? E aí você tá lá numa roda de amigos. Quatro, cinco... Pô, eu não perdi contato. Pelo meu jeito, vocês percebem. Eu não tenho. Eu converso com as pessoas, eu falo. Pra mim não é um problema. Eu até gosto de estar lá, porque geralmente o assunto sai e eu dou minhas pitadinhas. Já é o momento. Puxadinha, é. O momento de ser o ativistinha ali infiltrado, tá? Porra, mas é muito comum. Você tá numa roda... Era, principalmente. Vamos comer em um lugar. Não tinha, pô, o vegano eu ia. Mas só tomava um suco, ficava lá e de boa. Eu não reclamava. É, mas você sabe hoje. Hoje em dia você tem, pô. Hambúrguer vegano, você tem... A gente tem... E os estabelecimentos que não tem... Tem um avião. É. Tem comida vegana. E os estabelecimentos que não tem, hoje estão correndo um risco que a gente chama no mercado, que é poder de veto. Eu ia falar exatamente disso. Então pode comentar. Eu dou consultoria em vários restaurantes. O que é o poder de veto? Nós estamos aqui. Nós quatro aqui. Vamos lá no Zé do Hambúrguer. O Ricardo vai falar assim... Puta, não tem comida. Tem opção vegana? É, no Zé do Hambúrguer não tem nada pra mim lá. Vamos na Maria do Hambúrguer, que lá tem? Vamos. Fechou. A gente sempre fala. O vegano, a gente brinca pejorativo assim, o vegano o Zé do rolê. Pode zoar, pode zoar. Você quer ir num lugar, se não tem nada vegano, não custa nada pras outras nove pessoas do grupo de dez. E no outro lugar legal que tem. E no outro lugar legal que tem um negócio pro vegano. Então, hoje, é inadmissível você abrir um estabelecimento, mesmo que o foco dos restaurantes que eu dou consultoria seja a carne, eu tenho muitas opções veganas. Não são poucas. Eu tenho vegetariana a dar com pau. Tem muita opção vegetariana. E tenho sempre algumas opções veganas, inclusive com o cuidado de preparar em áreas separadas, usar os utensílios separados. Que é pra poder... Pra respeitar o cara que tá lá. Pra respeitar. Porque assim, o cara tomou a decisão. Eu falei pra ele que é vegano. Aliás, vou até lembrar o negócio. E é vegano, o cara tem que se sentir confiante de que aquilo realmente seguiu os preceitos. Eu tava num evento, e aí eu não tava fazendo nada vegano nesse dia, e tinha um cara que fazia vegano. Chegou uma menina, falou assim, o que é isso aí que você tá servindo vegano? Falou tal coisa. Como é que faz? E não sei o que, num tom bem agressivo. Já, já. Já pôndo fogo. Aí ele falou, escuta, você vai querer? Não vai? O que que você tá... Não, não. Eu sou da polícia vegana. Não, mas falou zoando. Não. Não, porque polícia vegana é um termo pejorativo que a gente faz. Então, ela falou, eu sou da polícia vegana, e se você tiver vendendo alguma coisa escrito vegana e que não for, eu vou te processar, eu vou chamar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, ou seja, esse cara deve ter pensado, cara, nunca mais vou fazer comida vegana. É, óbvio. Logo o cara vir aqui... Comigo nunca aconteceu, mas eu vi acontecer do meu lado, assim. É um quadro do Porta dos Fundos, cara. Você tá confiante. Polícia vegana é melhorativa. É melhorativa. Como é que você faz? Cara, a mulher... Mas ela tava enlouquecida. Caramba. Ela tava... Sabe que ela precisa sair de casa pra arrumar confusão? É. Né? Se não fosse a confusão vegana, ela ia arrumar outra confusão com o cara que parou em cima da fátil. Pô, que coisa. É, não é questão de ser vegana. É questão de ser uma pessoa... Ela é uma pessoa insuportável. É uma pessoa insuportável. Por acaso, ela usou um argumento vegano. E eu fiquei com esse negócio de polícia vegana. Eu falei, será que isso existe mesmo? Não, não. É pejorativo. A gente usa, tipo... Porque tem gente que... Eu já ouvi isso. Porque eu entendo. E aí, como eu sempre falo, não é questão de ser vegano. Ser humano pode ser chato. E pode ser vegano chato. Então, assim... Eu já comi uma fruta. Ó o nível que pode chegar a isso. E aí, eu postei nos meus stories. Ah, galera, precisa comer fruta. E a pessoa escreveu. Ah, quer dizer que você fala que é vegano, mas tá comendo essa fruta? Aí eu... Mas... O que que tem a ver, né? Eu falei, caraca, será que eu tô... Porra, antes do veganismo, cara? E o que que tá... É, porque essa fruta não é da época. Tem muito mais impacto ambiental. Aí eu falei, porra, não é possível, né? É. Aí... É um argumento muito... Não, entra num... Aí eu falei... É chita, cara. Aí eu perguntei, né? Ah, e eu entro... E todo mundo que me questiona, eu levo na boa. Eu falo, pô, legal o que você tá me falando. É legal a gente saber quais estão agora, na época. Ah, tem essa, tem essa. Ah, qual fruta você come mais? Eu como essa. Ah, eu falei... E a que você comeu hoje? Aí eu só dei uma, né? A que você comeu hoje? É de um produtor mais perto ou mais longe da tua casa? Porque senão gastou mais combustível também. E aí você também tá... Ou seja, entra num nível... É. Que não dá. É, a maluquice não tem fim. É, a maluquice não tem fim. Então eu acho que esse é um contexto que a gente tem que tomar cuidado mesmo, inclusive o vegano, pra não entrar nesse aspecto que, pô, a pessoa quer se afastar cada vez mais. É, vira repulsivo. Vira repulsivo. Eu acho que isso é bem bacana. Aliás, eu não quero esquecer de falar uma coisa aqui, convidar vocês. Porque o Brasil, eu não gosto de dizer que é o maior. Então eu falo que é um dos maiores eventos veganos das Américas. Acontece em São Paulo. Ah, é? De 30 de novembro a 3 de dezembro, no Expo Center Norte, que é o VegFest. Tá. Então são mais de 100 palestrantes. Feira vegana com mais de 100 expositores. Cozinha com chefes veganos. Tem balada numa das noites. Vegana com tudo vegano. Tem quadra com atletas veganos. Tudo, tudo que você imaginar. E tem boa parte dele, é aberto ao público. Então, tô convidando vocês a participarem lá. Se tiver, não vai poder ir, porque ele tem 17 podcasts por semana pra fazer. Isso aqui é uma live, mas esse vídeo vai estar aqui até o dia. Então quem foi, depois comenta aqui, ou quem tá pensando em ir, comenta aqui. E de repente, se você der uma respirada, que você não para aqui na plataforma. Se for final de semana, eu vou. Dia de semana não dá, mas final de semana dá. É, de quinta a domingo. Então dá. De quinta a domingo, é legal. Sábado e domingo dá. E é um evento que tem essa característica de um veganismo de, tipo, vem pra cá. Sabe? De abraçar, de acolher, e não de acusar e transformar aquilo numa guerra. Eu vi, eu lembrei disso agora, eu ia falar outra vez, esqueci. Mas eu tava nos Estados Unidos esse ano e tava lá, passeando e tal. Eu entrei numa loja pra comprar um tênis. E aí tinha um tênis com uma plaquinha. Vegan. Eu falei, caralho, chegou nesse nível. É. Sim. O meu é. O meu não tem escrito vegan, mas é de uma empresa vegana. É, o meu não é. Eu tô do vegano. Então, boa parte dos tênis acabam sendo. É. Boa parte. Plástico e tecido sintético. Às vezes o que acontece é a cola. Às vezes a cola não é... Mas aí chega num nível que vai cada vez mais, né? Claro. Assim, mas se puder evitar, melhor ainda, né? Ô, Dupla, obrigado demais por esse papo. Imagina. O pessoal achou que ia sair tapa aqui. Infelizmente não saiu, né? A gente tentou. Pô. A gente tentou incitar aqui. Você tem que convidar pessoas menos civilizadas. Exato. Tô brincando. Todos os debates que a gente faz aqui são muito civilizados. Eu sabia que não ia ser diferente. Então, obrigado demais. E agradecer. E agora fique à vontade pra passar os recados, arrobas e tudo mais. E depois vamos pras três perguntas finais aí. Por favor, agora... Não, primeiro quero agradecer também. Pô, baita prazer estar aqui com você. Inclusive, quero lembrar o Otávio Tata. Ele pediu pra você lembrar o nome dele, Otávio, que ele está fazendo jiu-jitsu e vai ser o grande nome do MMA brasileiro. Tá dito aí, Tata. Tá dito aí. Pode cobrar. Quando eu falei que ia vir aquele, eu mais... Não, fala pra ele, cara, eu gosto pra caramba e tal. Então, tá falando. Tata, você foi o único que eu falei, hein? Tá. É, mas eu quero agradecer mesmo. Quero dizer pra galera, se quiser conhecer mais sobre veganismo, eu também tenho o meu podcast. Como chama? Um dia, sei lá, é Zona V. Tá. Não consigo fazer igual você todo dia, mas toda terça-feira, às 19 horas, eu entro ao vivo também. Boa. O tema... Tudo o que você quiser saber sobre o universo vegano, Zona V. Tá? Então, tá todo mundo convidado. O meu arroba no Instagram é arroba ricardolaurino. Eu também posto muito. Vou, com certeza, postar alguns cortes aqui. Vou mostrar algumas partes, mas eu acho que o mais legal é exatamente a galera que tá assistindo conhecer o veganismo de uma forma, eu não diria diferente, mas uma forma que as pessoas percebam que ele é, sim, um movimento que acolhe, que é pra todo mundo. Seja a pessoa que é surfista, a pessoa que é mais religiosa, a pessoa que é esportista ou não, o veganismo cada vez mais cresce e pode acolher todos vocês, porque lá no fundo, eu sempre comento isso, lá no fundo, todo mundo tem esse ímpeto, esse impulso natural de respeitar amplamente os animais. A gente só precisa pôr isso pra fora, ser estimulado e transformar isso em realidade. Então, obrigado mais uma vez e foi um prazer, espero ser convidado mais vezes aqui. Se for dar porrada, eu não vou fazer um evento de boxe. E vegano não tem proteína, é fraquinho e tal, não vai dar. Valeu. Bom, eu, realização de um sonho tá aqui. Poxa. Pô, cara, eu acompanho, tá aqui com o cara que criou a Havaiana de Pau. É, Havaiana de Pau. Havaiana de Pau vegana, né? É vegana. É mesmo. É vegana. Tá no caminho, velho. É, cara. Vassoura de aço também. Vassourada de aço. Pô. A biribinha atômica já não é. Já não. Você viu que eu gostava muito. Bom, demais tá aqui, sensacional. Poder debater e, de novo, só aceitei porque era o Ricardo, porque sei que é um debate de alto nível. É muito legal de colocar, de debater com gente inteligente. Sempre aprendo mais com ele também. Ele tem números sobre pecuária que nem eu tinha, né? Eu sou só churrasqueiro, né? Só pego a ponta final. E pra galera que quer me seguir, Instagram, arroba panhoca, né? P-A-N-H-O-C-A, do jeito que fala. Parece tão difícil, mas é simples. E tô lá também. Dou as minhas consultorias em restaurante. Você que tá pensando em colocar um cardápio legal de churrasco, de lanches, de American Barbecue, né? Do churrasco americano. Pode me chamar. Eventos, agora fim do ano. Bombando, quer fazer evento da sua empresa com um churrasco muito legal, diferente. Que, inclusive, abraços veganos. Fiz um evento semana passada pra uma grande empresa de análise de crédito. Aí, ó, vamos fazer o nosso aí. Vamos fazer o nosso. Pediram, mandaram uma lista de restrições desse tamanho, porque tinha indiano, tinha um monte de gente de fora. Cara, a gente fez uma operação de guerra. Pra atender essa galera. Mas serviu todo mundo lá e sempre respeitando a coisa de não misturar as coisas e tal. Então, quer fazer da sua empresa, tamo junto. Quem quiser me acompanhar, eu faço evento no Brasil inteiro. Dia 21 do 10, tô no Divino Boi, em Divinópolis, Minas Gerais. Vai ser incrível. Tem ingresso pra vender ainda. E é isso. Enquanto você pega aí, vamos fazer a primeira pergunta. Eu quero saber o momento mais difícil da carreira ou da vida de vocês aí. Cara, pode ser dois rapidinho? Tem que ser um. Bom, o primeiro foi quando eu tive que parar de jogar futebol. Aí eu tive problema no meu joelho. O Brasil perdeu aí um grande craque. Falcão não seria quem é. Deixei minha única medalha aqui na história do futebol. Pra esquecer. Não, mas eu acho que foi bem triste mesmo. Eu joguei um ano inteiro com dor no joelho, quietinho, tentando continuar. Não deu? Tava no São Caetano na época. E o segundo, mas foi um grande aprendizado. Podem dar risada, eu entendo. Foi quando eu participei do Troca de Família. E eu fui o maior vilão da história desse programa. Não vou dizer porquê. Quem quiser procurar. Nossa, olha só. Essa eu não sabia. Orra, meu. Revelação. Brincadeira, meu. Sem medo de falar. Sem medo de falar. Mas eu acho que esse foi um grande momento difícil pra viver. Não procurem. Fiquei até sem graça do meu agora. Qual que é o teu momento? Meu momento difícil. Eu tava fazendo um evento. Servindo churrasco pra uma grande empresa farmacêutica. E junto com o churrasco ia ter uma palestra sobre churrasco. Que eu faço também. Que é muito legal. Super divertida. Desmistifica algumas coisas no preparo de carne e tal. Só que a organização mudou a agenda no meio do negócio. E atrasou o churrasco. A minha palestra foi depois de um show do Barbixas. Você imagina entrar depois de um show do Barbixas. Os caras são bons pra caramba. Engraçado. Você pode entrar pelado. Que ninguém vai prestar atenção em você. Exato. Tá todo mundo se recuperando ainda. Não, e morrendo de fome. O cheiro do churrasco invadindo tudo. A galera com fome. Eu comecei a falar e tal. Já fui direto pras partes mais importantes. Que eu vi que eu tava perdendo a galera. Daqui a pouco chega um bilhetinho pra mim. Encerrar em 5 minutos. E você tava dando oi ainda. Cara, eu tava com 10 minutos. Encerrar em 5. Eu tinha 50 minutos. Eu tinha que encerrar em 5. Cara, aquilo me deu uma... Derruba, né? A hora que eu peguei o bilhetinho. Eu acho que eu fiquei uns 10 segundos. Na minha cabeça eu fiquei um minuto e meio em silêncio. Mas eu fiquei uns 10 segundos. Olhando praquilo. Respirando e tal. Falei, bom galera. A gente tá atrasado. Estamos com fome e tal. Não sei o que. Quem quiser conversar mais sobre churrasco. Eu tô ali do lado. Servindo vocês e tal. Não sei o que. Dá 100 pessoas. Uma 50 foram pra lá. E eu fiz meio que uma... Uma palestra sem microfone ali. Mas a hora que aquele bilhetinho chegou na minha mão, cara. Foi... Foi triste. Foi triste, cara. Foi... Fiquei pra baixo assim. Falei, puta, eu sou uma fraude. Mas depois eu fui ver o contexto. Cara, entrar depois dos barbichos. Os caras levantaram a galera. Não tem como. Não tem como. Não, participa do Troca de Família. Você vai ver que você vai esquecer. É, é fichinho. Participa lá. Vai lá. A segunda pergunta tem a ver com o que a gente falou aqui. Sobre morte. A gente vai morrer um dia. Vocês estão sabendo disso. E esse programa vai ficar bem mais tempo que a gente. Então fala pro pessoal que tiver no futuro aí. Quais seriam as últimas palavras de vocês. Mas eu vou ser primeiro agora, Pairoco. E eu vou ser cremado, né? Então as palavras são... Serei meu último churrasco. Meu Deus. E você? Você vai ser empalhado então, né? Eu vou, é. Serei plantado. Enterrado vira uma semente. Como que chama? Enterrado vira uma semente. Ah, cara. Eu diria só que... Pô. Compostagem que chama. É, compostagem, né? Ah, eu seria mais simples. E já que é no futuro, eu... Hoje eu diria go vegan. Mas eu imagino que no futuro a gente já vai ser vegano. Então, keep going with vegan. Fechou. E aí, Chibi? E pra finalizar, eu queria que você definisse em uma palavra ou mais, mas em uma frase ou mais, ser canírovo é e ser vegano é. Ser vegano é? Pô, ser vegano, cara, é não ser chato. E, na verdade, de uma forma mais direta, assim, eu acho que é respeitar amplamente os animais na medida do possível e do praticável. Ser carnívoro é ser feliz. Tá certo. Boa. Valeu, gente. Lembrando da nossa promoção da Insider, né? Da Insider, não é? Exatamente. Compõe a inteligência 12 aí. 12% de desconto. Tem o nosso starter pack lá, que é feito pra você acessar lá. Tem essa blusa nova, que se pulou. Tem várias coisas lá. Então, cara, eu quero que você vá lá, porque a gente só usa produtos aqui, e a gente não usaria se não fosse bom. Exatamente. Exatamente. Tem o nosso... A gente também vai fazer um programa ao vivo, no dia 4 de novembro, que é o Spotify Podcast Festival, no Tomi Otak. Então, tem lá 50 reais o ingresso, 25, meia. E os 10 primeiros que usar o inteligência... Como que é o... É, inteligência encontro, é isso, Fabi? Ô, Leni, Leni, Leni. Vai vendo aí. Que aí você tem o Meet & Greet, que aí você pode tirar foto, trocar ideia com a galera que estiver lá, sendo entrevistada, e eu. Qual que é o que eles vão usar? Encontro Inteligência. Encontro Inteligência Limitada. Limitada, é isso. Olha lá, ninguém me dá completa a informação. Usa, quando você for comprar o ingresso, o Encontro Inteligência Limitada, que você tem aí, tem 10, 10 desses, desses daí, que dá pra usar o Meet & Greet. Tá bom? É isso? Fechou, é isso. Então, fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau. Se inscrevam no canal e torne-se membro. E se você chegou até o final, prova que você chegou até o final escrevendo o quê nos comentários, Leni? Ah, churrasco de melancia, né? Churrasco de melancia, que a gente junta os dois universos, Marvel e DC aí. Até mais, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri